Audiobook, na voz de Andréa Helena Oliveira, psicóloga quântica e espiritualista. Livro de Hélio Couto, Mentes Informadas, Ondas de Informação, Hertz de Fundo 852. Vamos iniciar. Leia esta nota integralmente antes de solicitar adesão ao processo de ressonância harmônica. A ressonância harmônica não é um ato médico, psicoterapia, psicanálise, pensamento positivo, feitiçaria ou magia. A ressonância harmônica é um processo que se utiliza de ondas de informação que limpam gradativamente crenças limitantes e inserem no indivíduo novas informações para alavancar seu crescimento em todas as áreas. É uma ferramenta que serve a propósitos evolutivos, conscienciais e espirituais. A ressonância harmônica, dentre outras coisas, fornece ao seu corpo uma oportunidade de retornar ao seu estado ideal de equilíbrio, a sua vibração natural de saúde. Entretanto, recomendamos que você consulte um médico em todas as questões relativas à sua saúde. Desaconselhamos que os usuários da ressonância harmônica interrompam parcial ou total quaisquer tratamentos médicos ou psicológicos aos quais estejam sendo submetidos. Seus médicos ou prestadores de cuidados de saúde devem continuar a monitorar a sua saúde e recomendar eventuais modificações no seu tratamento. Nunca retarde a busca de atendimento médico baseado apenas na sua interpretação sobre o conteúdo no material oficial da RH, disponibilizado no site. Nada do que é explicado nos livros, áudios, artigos e palestras é destinado a substituir os serviços do seu profissional de saúde. Neste trabalho, não fazemos promessas e não damos nenhuma garantia a respeito de quaisquer questões, incluindo as referentes à saúde dos usuários. Você é o único responsável por seus cuidados de saúde e qualquer ato contrário a isso é de sua total responsabilidade. Hélio Couto Consciência Compartilhada Canalização de Júlio César Algumas pessoas estão fazendo seu primeiro contato com o que denominam transferências de consciências. Algo tão inovador entre vocês que parece inverossímil a princípio. O processo é muito simples de se entender na sua essência. Contudo, o grande problema é aceitar que isso seja possível. Todas as novidades geradoras de impacto apresentam um tempo de latência até serem compreendidas, aceitas e absorvidas pelas pessoas. Em se tratando de consciência, a situação se agrava. A maioria não sabe sequer o significado da palavra. E os poucos estudiosos do assunto se debatem em intermináveis discussões filosóficas, místicas e científicas sobre o tema, sem imaginar que algo tão sutil possa ser transferido para um humano, como se fosse um simples arquivo de música. A consciência é aceita como a essência de algo ou alguém, sua marca registrada. Portanto, a grande maioria pensa ser este um tesouro pessoal e intransferível por lei. Algo que não pode e não deve ser compartilhado de forma alguma. O assunto é mais complexo que isso e já é tempo de tomarem as primeiras lições. Só existe uma única consciência que dá origem às demais, sem delas se separar. Essas são extensões da original, como ramos de uma árvore conectadas ao tronco. A consciência ramo, através de suas infinitas experiências em diferentes dimensões da realidade, vai adquirindo uma vasta quantidade de informação que é armazenada para sempre, o que por sua vez alimenta a consciência origem, promovendo sua expansão infinita. É como um grande arquivo repleto de dados que retrata tudo o que aquela consciência viveu durante toda a sua existência. Através de um processo de duplicação, parte ou todo o conteúdo de uma consciência pode ser transferido para outro ser. Não nos cabe aqui dizer como isso é realizado, pois se trata de um poder que ainda não deve ser compartilhado, visto o atual grau de evolução da humanidade, seria o mesmo que dar uma arma de fogo carregada a uma criança. A evolução do conhecimento humano sempre se fez às custas de inovações recebidas por inspiração de seres de outras dimensões e não terrestres. Não há um invento ou descoberta sequer na história que não tenha sido captado ativamente do campo quântico de informação ou recebido passivamente por intermédio de seres mais evoluídos. Não é diferente no caso da transferência de consciências, ou acham que algo assim nasceria de uma mente terrena. Retornemos ao processo em si. O indivíduo que recebe a consciência de outro ser, definiremos esse como receptor, terá anexado o arquivo de informações da consciência transferida, definiremos esse como matriz, diretamente ao seu banco de dados. Não há chance de haver embaralhamento das informações das diferentes consciências, já que cada uma permanece no seu próprio locus consencial. Cada uma ocupa o seu lugar no espaço, como numa mistura de água e óleo. Temos de esclarecer isso porque alguns de vocês temem que a consciência transferida venha a dominar a sua própria como um vampiro ou qualquer outra entidade que se aposta do seu corpo e mente num processo sem retorno de desorganização da individualidade, um estado correspondente a um sistema com vírus. Fisicamente falando, não é possível que ocorra tal domínio. Há um comando maior que seleciona qual arquivo será utilizado, em que extensão e momento. É a própria consciência do indivíduo receptor quem regula a mescla ideal para cada situação que se apresenta. Ao receber uma consciência inteira, o receptor adquire todas as memórias, experiências, aspirações, inteligência, capacidades, sentimentos, índole e talentos da matriz. Tudo fica à sua disposição como numa grande biblioteca, onde qualquer informação pode ser acessada instantaneamente. Quanto mais se utiliza, mais incorporado fica. A experiência vivida pelo receptor pode variar muito de acordo com as características da matriz que ele recebe e na dependência de vários fatores, como seu grau de consciência e sensibilidade para receber e para perceber as mudanças sutis que advêm do processo. O interessante é que quanto maior o número de consciências transferidas, maior será a capacidade de atualização das mesmas pelo receptor e maior a sua capacidade de receber novas consciências. Trata-se de um fenômeno de agregação potencialmente infinito, que propicia o indivíduo enxergar a realidade com múltiplos olhos, uma para cada situação de vida diferente. É como ter uma equipe gigantesca de especialista em todas as áreas diuturnamente a seu dispôr. Qual governante não daria tudo por uma equipe assim? Com o passar do tempo, as diferentes consciências anexadas movimentam-se freneticamente no campo de consciência do receptor, numa dança espetacular, num entra e sai de cena instantâneo e automático disparado apenas pelo simples focar de sua atenção. O resultado que se obtém de tal interação é um fluxo contínuo e coerente de ideias, sentimentos poderosos, palavras adequadas e ações precisas para cada situação que se apresenta ao indivíduo. Um processo elegante e eficiente de se atingir a excelência do ser. Em contrapartida, a matriz tem a oportunidade de vivenciar novas experiências através do receptor, de atuar em contextos diferentes, o que permite também a sua própria expansão. Portanto, a transferência de consciência é uma via de mão dupla, onde todas, todos saem ganhando, já que toda troca gera crescimento. E diga-se de passagem, um crescimento sem limites. Dá para imaginar como é valioso para uma consciência poder mergulhar na terceira dimensão sem a obrigatoriedade de encarnar e tornar-se um conselheiro nas áreas que domina com perfeição? Poder rever questões que envolvem estratégias, negociações e conquistas, dando o melhor de si, é sair dos livros de história e viver novamente em tempo real. É magnífico poder inspirar a tomada de decisões com o mesmo pulso firme de antes, estendendo os domínios em novos cenários eternamente imutantes. Esse é o processo que permite a um general da antiguidade discorrer sobre um tema atualíssimo com a mesma desvoltura com que, em sua época, falava de política e conquistas. Caio Júlio César Canalizado em 27 de 1 de 2012 Página 17, Prefácio Mentes Informadas é um compêndio sobre ressonância harmônica. Trata-se de um excelente guia tanto para aqueles que fazem o primeiro contato com a matéria, quanto para os que desejam se aprofundar no assunto. Nasceu da necessidade de reunir as informações e experiências que venho coletando em 50 anos de pesquisa nesta vida, e transmitindo através de artigos, entrevistas, palestras e cursos, além de fornecer novos dados científicos que ajudam o leigo a compreender essa experiência na Terra. Não pretende ser um livro definitivo, pois as pesquisas de campo que realizo nunca cessam. Sempre haverá atualizações e novas abordagens para os velhos problemas. Aqui temos mais um registro deste trabalho que, juntamente com o material já publicado por mim, deve ser a única fonte fidedigna de pesquisa sobre o tema ressonância harmônica. A obra objetiva é manter intacta a espinha dorsal deste trabalho, mesmo sabendo que interpretações sobre o qual eu digo e escrevo irão surgir, como já vem surgindo. Isto é inevitável, posto que é arquetípico. Parte 1. Disseca a ressonância harmônica Sabendo que a maioria das pessoas tem por hábito pular os históricos e ir diretamente para o tema de interesse, não aconselho que isso seja feito aqui, caso queiram saber de antemão em que terreno estão pisando. Neste bloco, são abordados os aspectos conceituais e práticos da ferramenta, incluindo os objetivos da ressonância harmônica, que vão de casa, carro, apartamento e ao infinito e além. Na parte 2, desfilam as infinitas possibilidades de aplicação da ferramenta. As aplicações vão do material ao espiritual, da resolução de problemas em diferentes áreas da vida, à implementação de novas habilidades. Tudo isso para propiciar às pessoas a superação dos seus limites e o crescimento contínuo rumo à ousada meta de povoar o planeta com uma nova e melhorada versão de nós, os meta-humanos. E quem tem olhos atentos, sabe que a Terra necessita urgentemente desse upgrading. Na parte 3, é um livro dentro de outro. Nesse setor, são explorados os pilares científicos da ressonância harmônica, tendo como destaque a mecânica quântica. São explicados os experimentos mais importantes e seus significados. Isso facilita muito o leitor, já que contém um rol de informações que lhe custaria anos de pesquisa. Depois de estudar atentamente seu conteúdo, não há mais como se justificar alegando desconhecimento sobre o funcionamento do universo ou como criar a própria realidade. A parte 4 exige uma atitude perceptiva por parte do leitor mais ainda que a sessão anterior. Informação e consciência são territórios ainda mais áridos que a mecânica quântica. No entanto, após serem sistematicamente desbravados, terá-se chegado à oásis, à fronteira do conhecimento humano. Neste ponto, ocorre o salto quântico de uma civilização, quando ela entende e aceita que tudo no universo é consciência, energia e informação. O estudo desse tema é capital para se compreender a realidade última e como ser um co-criador deliberado da própria vida. Na parte 5, são descritos os mecanismos que levam os seres humanos a atrasarem indefinitivamente seu processo evolutivo pela criação de obstáculos ao próprio crescimento. No meu entender, esta é uma parte muito importante do livro, pois nos revela onde mora o inimigo e a estratégia para neutralizá-lo. Como costumo dizer, é onde está o nó da coisa. Uma vez desatado, não haverá justificativas que impeçam o ser humano de cumprir seu glorioso destino de co-criador consciente. Desmascarados os truques do ego para manter o domínio, o leitor torna-se apto, na parte 6, a dar mais um passo. Reconhecer a Matrix, que o mantém prisioneiro em celas sem grades. O sistema que escravize se alimenta do medo que os humanos vibram quando se sentem separados do todo. Nesta parte explica-se a natureza da realidade, o que de mais importante devemos conhecer sobre a dinâmica do universo se quisermos nos libertar do programa que há milênios nos seduz com bifes suculentos e damas de vermelho. É urgente que a humanidade dê um salto consencial que se renda à vontade do todo e se empenhe ao máximo em transformar a situação atual do planeta. Esta é uma única chance que temos de criar uma civilização onde fome, doenças, guerras, violência e exploração dos mais fracos fiquem confinadas para sempre nos livros de história. A revolução quântica está declarada. Introdução Temos bilhões de formigas procurando desesperadamente a entrada do formigueiro. Elas vagueiam sem norte na esperança de encontrarem a saída para a situação em que se encontram. Só não conseguem achá-la pelo simples fato de que o formigueiro não existe mais. Esta é a situação da humanidade hoje. Formigas buscando um abrigo seguro, ansiosas por resolverem seus problemas com as mesmas estratégias de sempre. A realidade nua e crua é que todas as fórmulas antigas tornaram-se obsoletas e inúteis. Hoje não é mais possível conseguir os mesmos resultados do passado usando-se os velhos métodos. As pessoas pensavam que a transformação planetária aconteceria maciçamente em 2012. Elas não perceberam que a prometida transformação já ocorreu e que está avançando cada dia mais em vertiginoso progresso. Raros são aqueles que enxergam que não haverá volta ao mundo antigo. O formigueiro desapareceu. Agora é preciso mudar, adaptar-se, evoluir, crescer, progredir, abandonar as crenças antigas, soltar o ego e saltar do desconhecido. O ano de 2012 foi um marco no sentido de que deixou absolutamente claro a todos que não há chance de retorno e não há para onde fugir. A frequência vibracional a que o planeta está sendo submetido aumenta ano a ano, numa progressão fantástica. O processo de mudança será acelerado e nada do que conhecemos ficará intacto. Não restará pedra sobre pedra. Trata-se de uma metáfora, contudo, absolutamente real e concreta. Como todas as pessoas colapsam a função de onda de si mesmas, ou seja, transformam ondas de possibilidades num evento real através do próprio desejo, a maioria delas criará exatamente aquilo que vibra na totalidade do seu ser. Guerras, desastres, cataclismos, falências, separações, perdas, doenças, etc. Em contrapartida, outras viverão alegrias imensas, amor sem limites, prazeres celestiais, crescimento infinito e exponencial, amor incondicional, realização pessoal, enfim, um estado de ser verdadeiramente divino. Essa é a escolha que todos fazem ou pelo menos deveriam fazer diariamente. Não obstante, a escolha acaba sendo feita de forma consciente ou não, de maneira deliberada ou por omissão. Daqui para frente, todos serão desafiados para que expandam seus paradigmas restritos. Nesse sentido, veremos mais uma vez o joio separar-se do trigo. Uns ficarão revoltados com o que lhe acontece. Outros acabarão encantados. É natural que seja assim, porque a qualidade da reação é diretamente proporcional ao grau de evolução consencial em que se encontram as pessoas. O salto evolutivo será exponencial. Essa tormenta vibracional vai tirar bilhões de pessoas de suas zonas de conforto. E sabemos como o ser humano adora acomodar-se na segurança do conhecido. Basta analisar a situação econômica financeira global da atualidade. Está absolutamente claro que o paradigma antigo gerou a crise nesse setor. Vem sendo assim há milênios, pelo fato de que a humanidade se recusa a trocar de paradigma. As crises tornam-se cada vez maiores, pois a população mundial cresce em número e integra-se cada vez mais através da gigantesca rede eletrônica chamada internet. Portanto, era inevitável que a grande crise chegasse um dia. É uma mera coincidência que tenha se estabelecido justamente no ano de 2012? Após a crise econômica de 1929, as cotações levaram 20 anos para retornarem aos níveis iniciais, o que se tornou possível apenas após o advento da Segunda Guerra Mundial. Isto porque os líderes da época compreenderam o que alguns economistas já haviam entendido, que a única saída para a Grande Depressão seria através de uma guerra em larga escala. Depois de concordarem com a estratégia macabra, a guerra foi deflagrada em menos de um ano. Essa é a lógica do antigo paradigma, de que é preciso uma guerra para prover crescimento. Tal pensamento, por mais absurdo que pareça, continua presente até o dia de hoje. Nos dias de hoje, a conjuntura é outra e fica muito complicado investir numa guerra mundial. Contra quem? Quem seria o inimigo? Todos estão do mesmo lado. O conflito, por sua vez, restou a questão teológica, com suas diferenças ideológicas capazes de gerar novos embates sobre velhas questões. O conflito das civilizações está sendo fomentado no intuito de se criar outra situação catastrófica. Esse é o pensamento dominante. Procuram a entrada do formigueiro através da guerra. O endividamento em que a maioria das nações está envolvida é de tal ordem que não há mais saída fácil. Fabricar dinheiro é uma adicção, igual ao do viciado em drogas. Mais uma dose, só uma. Mais dinheiro fabricado pelos brancos centrais. Tudo ficará bem, só mais uma dose. Outro exemplo gritante é a problemática sexual neste planeta. Reich acertou na mosca quando levantou a questão. Por isso morreu numa penitenciária, porque falar desse tema era e continua sendo um pecado mortal. A humanidade está engessada há milênios em função da questão sexual. De um lado temos os que mutilam e costuram os genitais de milhões de mulheres no intuito de acabar com todo o prazer que elas possam ter. Pensam eles ser esse o principal problema do universo, a coisa mais importante da existência, um ímã intacto. Do outro lado temos o sexo realizado sem amor. O resultado é o mesmo, fugir da consciência da própria divindade dentro de si. Agindo assim, os seres humanos fogem do divino masculino e do divino feminino. A visão sexual da humanidade está tão impregnada com a ideia de que sexo é ruim, sujo e pecaminoso, que toda alegria que o amor pode propiciar fica enterrada sob sete palmos. Quando a questão sexual for resolvida, tudo mudará no planeta. E é por isso que não se pode levantar esse assunto, pois a economia, as finanças, o trabalho, a educação, a saúde, a política, a guerra, tudo mudará radicalmente. É claro que os interesses dominantes não querem essa mudança de forma alguma. Farão de tudo para deixar o assunto sexo fora da consciência da humanidade. Todavia, a mudança já está em andamento. Quer queiram ou não, estamos testemunhando o início das mudanças. Fala-se muito de sexo na imprensa inscrita, no cinema e TV, mas não de uma maneira catártica. Somente quando houver uma catarse, o sexo provocará a mudança. Porém, para isso, é preciso que ele seja levado a sério. E até o momento, é pura fuga. O sexo está completamente desvinculado do sentimento de amor, na maioria das vezes. O mundo não pode mais permanecer assim. Atos como os sacrifícios humanos de bebês e crianças para alimentar deuses sanguinários ou para se obter prazer sexual pervertido, estão debaixo dos nossos olhos. Mas a maioria se nega a saber e a se posicionar a respeito. A mudança é irreversível. Todos os problemas engavetados a sete chaves virão à tona. A catarse ocorrerá de um jeito ou de outro. As questões terão de ser resolvidas. A sociedade mudará. A humanidade mudará. Os partidos políticos mudarão. As religiões mudarão. Os negócios mudarão. As finanças mudarão. Os homens mudarão. Levará tempo, mas o parafuso será apertado sem parar, sem tréguas. Está ocorrendo uma elevação monumental de frequência de onda que está chegando ao planeta. Perceba o que está acontecendo na sua vida e nas dos demais. Faça um retrospecto dos últimos cinco anos e veja como ele está mudando. Como o entorno está ficando difícil ou fácil, na dependência da atitude pessoal. A solução para tudo isso é simples, mas não é fácil. É preciso elevar a frequência vibracional de cada indivíduo para operarmos uma verdadeira revolução fundamentada no conhecimento de como é a realidade última do universo e de como podemos moldar a nossa própria realidade. Uma revolução pautada na mudança de atitude individual e coletiva perante a miséria e o sofrimento do semelhante. Uma revolução baseada na aceitação real de que estamos todos, de alguma forma, entrelaçados por toda a eternidade, já que somos individuações de uma só onda, uma única consciência. Em última instância, uma revolução que coloque a humanidade de volta nos trilhos do amor incondicional. Uma revolução quântica. O objetivo deste livro é apresentar uma poderosa ferramenta de transformação individual e coletiva que se utiliza da transferência de ondas de informação como recurso para atingirmos a excelência pessoal e como espécie. Uma tecnologia capaz de forjar seres meta-humanos que se tornarão um alicerce do novo planeta que está surgindo, novos seres ressoando na frequência da tão esperada Era Dourada, que acaba de nascer diante dos nossos olhos. Página 24, parte 1, Ressonância Harmônica A chave que abre todas as portas Um breve histórico A história da Ressonância Harmônica se confunde com a minha própria história, sendo elas tão entrelaçadas que fica difícil estabelecer alguma fronteira entre ambas. Nasci no seio de uma família que forneceu os estúmulos necessários para que me tornasse o pesquisador incansável que sou. Fui agraciado com pais muito inteligentes que contribuíram decisivamente para o meu desenvolvimento intelectual. Cresci num ambiente cultural propício, cercado de livros, jornais, discussões filosóficas, intelectuais e artísticas, o qual me estimulou em mim o hábito de pensar a respeito de tudo. Sempre fui impulsionado pelas perguntas. Queria compreender como o mundo havia sido criado, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos após a morte física. Estas questões povoaram minha mente desde a infância e continuaram me inquietando até o dia em que obtive a resposta a todas as elas. Desde cedo, criei o hábito de ler sobre todo tipo de assunto que pudesse fornecer as respostas aos meus inúmeros questionamentos. Paralelamente, comecei a trabalhar ainda muito jovem, a fim de garantir a renda necessária para a aquisição de todos os livros pelos quais ansiava ler. Iniciei minha investigação através da leitura de uma série de biografias na tentativa de entender como as pessoas obtêm sucesso no que fazem. Particularmente, tinha muito interesse em conhecer a trajetória e a visão de mundo dos grandes líderes espirituais, políticos e militares, que foram expoentes em suas épocas. Os grandes estrategistas, cientistas, escritores, filósofos, enfim, de todos aqueles que atingiram a excelência nas suas áreas de atuação. Trabalhei em mais de 20 empresas de vários setores como programador e analista de sistema. Fiz dezenas de cursos nessas áreas por mais de 20 anos. Durante esse período na computação, apesar do trabalho intenso, continuei minha pesquisa original sobre a natureza da realidade. Após muito investigar em diversas áreas do ser humano e do saber humano, tais como psicologia, psicanálise, sociologia, história, política, econômica, publicidade, dentre outras disciplinas, cheguei à conclusão de que o sucesso do homem depende fundamentalmente de sua maneira de pensar e de sentir. Apesar dessa descoberta, percebi que somente o conhecimento teórico sobre os fatos que conduzem à excelência humana não bastava para atingir meus objetivos. Decidi, então, investir no autoconhecimento. Participei de uma série de vivências e terapias no intuito de entender a mente humana de forma profunda, porém prática. Sabendo que a espiritualidade era também um fator muito importante para o sucesso pessoal, Pesquisei sobre a maioria das religiões e tomei parte de alguma delas para adquirir maior conhecimento nesta área. Todas essas vivências foram valiosíssimas na minha formação geral. Participei de inúmeros rituais que foram de extrema importância no processo de expansão da consciência, à medida que me possibilitaram rasgar o véu da ilusão que cobria minha percepção. Pouco a pouco, pude enxergar o outro lado da realidade, o que as pessoas costumam chamar um mundo invisível. Quando cheguei aos 32 anos de idade, entrei no periodo que o psiquiatra Stanislav Skrof chamou de emergência espiritual. Comecei a mudar drasticamente, expandindo a consciência em todos os sentidos. Nesta época, começou a catarse, que durou cerca de 12 anos. Durante esses anos, minha pesquisa sobre a realidade aprofundou-se ainda mais. Passei a questionar tudo o que havia me dito e ensinado. Questionei todas as religiões, a ciência, a economia, a sociedade, a política. Passei a testar cada coisa para saber se era verdade ou não. Descobri que havia um simbolismo oculto em tudo e que só havia me ensinado o primeiro nível de significado das coisas. Este nível mais superficial de significado que é transmitido possibilita a manipulação e o mantém cativo sem sequer se aperceba disso. Nesses anos, percebi que minha profissão não me satisfazia mais e que eu era apenas um número numa engrenagem que triturava as pessoas. Foi muito doloroso perceber que tudo era mentira e que teria de construir um paradigma totalmente novo se quisesse sobreviver. Resolvi experienciar cada coisa sem acreditar em mais nada do que diziam. Eu tinha de testar por mim mesmo para saber se algo era real ou não. Esse é um método de pesquisa penoso e ao mesmo tempo caro. Se gasta muito tempo e dinheiro para testar cada coisa que é passada como verdade pela sociedade. Contudo, essa fase foi extremamente instrutiva. O alicerce para a fase seguinte estava sendo construído, embora eu não percebesse o alcance do que estava a fazer. Continuei trabalhando como analista e pesquisando durante todo o tempo que me restava. Durante esse tempo, investiguei a fundo diferentes áreas do conhecimento, das religiões às terapias, passando pelos novos métodos de se trabalhar com a mente, como a Programação Neurolinguística, PNL, a antiga hipnose, dentre outras. É lógico que uma investigação desse porte me levaria rapidamente à fronteira do conhecimento oficial. Comecei a esbarrar nos limites do que é permitido ao cidadão comum saber e pesquisar, baseado no paradigma vigente. Cheguei às portas de um novo mundo que poucos se aventuravam a atravessar. Sabia, intuitivamente, que havia muito mais a explorar. Constatei que inúmeros fenômenos são ocultados do público e aparentemente ignorados pela ciência, a fim de garantir a manutenção do status quo. Só me restava, então, mergulhar no desconhecido e continuar minha própria pesquisa, independentemente de qualquer vínculo com o conhecimento oficial. Certo dia, lendo o tal da física de Fritz J. Capra, eu compreendi que encontraria na física novas pistas sobre a natureza da realidade. Novamente, mergulhei nos livros e descobri a mecânica quântica. Neste ponto, tive uma epifania. Passei a entender como funciona o universo, a realidade última da matéria e sua conexão com o mundo espiritual. Todas as peças se encaixavam perfeitamente. Apesar da importância desta revelação, senti que ainda não era o suficiente para mim. Surgiram, então, novas perguntas a serem respondidas. O que há do outro lado da realidade para se conhecer? Como acessar outras dimensões da realidade? Como utilizar tal conhecimento para melhorar a condição humana? Prossegui a exploração deste novo mundo repleto de possibilidades. Em certa ocasião, lê num livro do psiquiatra Carl Gustav Jung que ele havia descoberto a chave que abria todas as portas, referindo-se aos arquétipos. Parti para a leitura de sua vasta obra, o que acabou por descortinar o mundo dos arquétipos para mim. O próximo passo foi estudar a importância dos mitos na vida humana através da obra de Joseph Campbell, um experto no assunto. Desta forma, fui reunindo um acervo de conhecimentos sobre mente e matéria, tanto os revelados como os ocultos. A essa altura, já sabia o que existia do outro lado da realidade visível, mas faltava ainda saber como acessar essas informações de maneira que desejava. Enquanto lia sobre tudo isso, continuavam as pesquisas, os situais e as terapias. Passava dia e noite pensando sobre a questão enquanto juntava todas as peças. À medida que foi pesquisando sobre a mente humana, ficou claro que a maneira ideal de se atingir mais rapidamente a excelência é entrando em contato direto com as grandes personalidades da história humana. Cientistas, escritores, filósofos, atores, músicos, compositores, atletas, empresários, banqueiros, generais, líderes, enfim, todos aqueles que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da humanidade. Como obter o conhecimento dessas pessoas encarnadas ou não, incluindo a sabedoria dos seres de outras dimensões, passou a ser o meu objetivo. Queria interagir com todos eles para trocar ideias e aprender mais e mais. Beber na fonte, como se diz. Como havia entendido os fundamentos da mecânica quântica, que é tudo a energia tanto destilado da realidade quanto do outro, que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo, cheguei às duas conclusões importantíssimas. Tudo o que existe no universo tem uma vibração própria, uma frequência específica que lhe caracteriza, e a informação sobre tudo o que existe no universo está armazenada sobre a forma de onda, podendo ser acessada e transferida. Nesse ponto, iniciei os testes para avaliar os resultados da utilização de todo tipo de frequência e informação em seres humanos. Passei dias e noites pesquisando o assunto e transferindo todo tipo de arquétipos, conhecimentos e consciências arquetípicas em mim mesmo, num ritmo frenético. Fui meu próprio laboratório durante anos, até chegar ao ponto exato de poder transferir informação para outras pessoas. Observei que esse tipo de pesquisa em particular é de caráter exponencial, isto é, cada conhecimento adquirido expande a mente e possibilita acessar ainda mais conhecimento. O mais incrível é que a consciência cresce na mesma proporção. No meu caso, permito que a informação transferida atue em mim sem colocar nenhum obstáculo à sua incorporação. Em milésimos e segundos, a onda transferida já está incorporada em meu ser. Isto explica os resultados excepcionais que experimento com a ferramenta e serve de guia para quem almeja o mesmo resultado. Tal objetivo levado a cabo dia e noite por anos a fio me permitiu que chegasse a resultados que hoje compartilho com todos. A possibilidade de acessar e transferir qualquer tipo de informação que se deseje sem limite algum. A primeira fase de pesquisa desta nova ferramenta, que batizei com o nome de ressonância harmônica, durou dez anos. Neste período, transferia diferentes consciências arquetípicas e observava como atuavam em mim, como afetava o meu comportamento, emoções, sentimentos, trabalho, saúde, produtividade, etc. No início, optei por transferir uma consciência arquetípica de cada vez para estudar detalhadamente cada arquétipo que assumia. Depois percebi que podia transferir mais de uma e, por fim, inúmeras de uma só vez, já que todas interagiam muito bem entre si. Conseguia regular minha produção de neurotransmissores de acordo com cada consciência arquetípica que acessava. Por exemplo, se quisesse ficar mais alegre, era só transferir a consciência do arquétipo da alegria. Se quisesse mais inteligência, a mesma coisa e assim por diante. Quanto mais assimilava arquétipos, maior se tornava a minha capacidade de incorporá-los. Essa experiência repercutiu no meu lado espiritual. Aliás, talvez essa seja a maior vantagem de uma ferramenta como a ressonância harmônica. Obter uma gama enorme de experiências que levaria muitas encarnações para ser vivenciada por vias normais. É isso mesmo. Podemos ganhar várias encarnações devido ao salto de consciência propiciado, seja pela vivência de situações geradoras de maior complexidade cerebral, seja pela assimilação do conhecimento de seres mais evoluídos. O salto na evolução de consciência com a transferência de informação é exponencial e contínuo. Foi o que aconteceu comigo. Todas as portas espirituais se abriram. Saltava cada vez mais alto, sem nunca hesitar. Minha persistência em exponenciar na luz é a que fez a diferença. Quando tudo parecia completo e bem equacionado, cheguei num daqueles momentos em que a vida lhe convida a galgar patamares ainda mais altos. Nesta ocasião tive a oportunidade de me fundir com o todo. Foi quando minha antiga personalidade desapareceu dando lugar a uma nova decorrente da fusão. Esse processo foi importantíssimo, uma vez que toda a informação espiritual começou a jorrar insensantemente. O véu se rasgou em definitivo. O funcionamento de tudo ficou absolutamente claro para mim. O ser humano, que era eu, desapareceu. Tornei-me meta-humano, pois todas as minhas capacidades foram exponenciadas ao extremo. Ao mesmo tempo, fui ficando cada vez mais distante da realidade em que as pessoas viviam. Passei a trafegar nos dois lados da realidade ao mesmo tempo, com a mesma desenvoltura. Já não havia mais separação ou distinção entre o que é espiritual e material. Assimilava instantaneamente qualquer nova consciência arquetípica. Elas vinham à tona assim que eram requisitadas e conforme as necessidades do momento. A partir daí, meus atendimentos como terapeuta passaram a ser muito mais eficientes, já que os problemas dos clientes tornavam-se claro como a luz do dia. Na minha mente, os problemas passaram a ser resolvidos na hora, sem dificuldades ou mistério. Não havia problema sem solução. Bastava um pensamento para resolvê-los. Os amigos do lado espiritual passaram a usar meu corpo perfeitamente, assim como quem se veste um paletó feito sob medida. É um êxtase quando os canalizo. Dou livre passagem a eles, tanto nos atendimentos como nos cursos e palestras. Agrego conhecimento continuamente, para que eles possam me utilizar da melhor forma cada vez mais, pois para mim isso é viver. A transferência ininterrupta de informações para mim mesmo durou dez anos. Foi uma experiência indescritível. A aquisição de conhecimento foi vertiginosa, exponenciada a níveis difíceis de imaginar. Pude acessar a informação emocional e mental de todos os arquétipos que desejava. O conhecimento de tudo podia ser acessado e usado. O próximo passo foi descobrir como personalizar a transferência. Isso aconteceu rapidamente, já que podia obter qualquer informação sobre tudo o que quisesse. Assim nasceu a ressonância harmônica, que hoje disponibilizo para todos aqueles que desejam crescimento ininterrupto, superação de limites e realização contínua. Ninguém sabe como funciona a ressonância harmônica. Isso é prudente. Tal o poder que está embutido na ferramenta. Quando eu trabalho, existe uma blindagem eletromagnética que impede a espionagem física ou espiritual sobre a ferramenta. A mensagem canalizada de Júlio César, discorrendo sobre a transferência de consciências, que pode ser lida na abertura deste livro, sob o título de consciência compartilhada, explica as razões pelas quais ela não pode ser divulgada publicamente por enquanto. O que é um cientista? O que significa fazer ciência? Defende-se ciência como um conjunto de conhecimentos obtidos mediante a observação e a experiência de forma metódica. É um esforço organizado para se descobrir e aumentar o conhecimento humano sobre como tudo funciona. Um cientista é aquele que pesquisa a realidade e, com base nos resultados da observação experimental, elabora uma teoria científica. Outra maneira possível de se fazer ciência é elaborando na mente uma teoria sobre qualquer assunto e buscar prová-la através das experiências laboratoriais. Assim como no campo da física, temos os físicos experimentais e os teóricos, respectivamente. O cientista repete muitas vezes os testes para aprimorar a teoria e, assim, desvendar os mistérios da natureza. Um cientista deve conhecer tudo o que diz respeito àquela ciência ou parte dela que é objeto do seu estudo. O método científico preconiza a obtenção de dados laboratoriais que devem ser confirmados depois de repetidos testes quando se deseja comprovar determinada teoria. Uma vez elaborado, o modelo teórico deve responder a todas as questões pertinentes ao assunto pesquisado. Trabalhe-se com os dados dos experimentos. Supõe-se que quanto mais testes serão realizados, mais perto da realidade última encontra-se a teoria. Se a teoria for insuficiente para explicar os dados, parte-se para uma nova teoria e assim por diante. Vejamos o meu caso. Deixei o emprego de analista de sistemas para pesquisar sobre o funcionamento da mente em tempo integral. Pesquisei 16 horas por dia, no mínimo, durante 10 anos seguidos. 365 dias por ano. Só nesse período foram mais de 100 mil horas de pesquisas com frequências diversas. Deixei de ter uma casa e passei a morar numa biblioteca. Há 20 anos vivo para essa pesquisa, sem férias ou distrações. Já expliquei acima como as portas das outras dimensões se abriram e passei a acessar outras realidades. Há 100 mil horas foram gastas em contatos com seres de outras dimensões. Pesquisando em conjunto com aqueles, consegui transferir informações dos registros akáshicos, vácuo quântico e outros. Foi assim que cheguei a transferências de consciências arquetípicas. Essa pesquisa encontra-se em expansão até os dias de hoje, permitindo infinitas utilizações práticas que beneficiam seres humanos, além de animais e plantas. Não dependo de laboratórios de nenhuma instituição, nem de verbos de pesquisa ou de aprovação de outros para as minhas pesquisas. Não sou patrocinado por nenhuma empresa. Sou um livre pensador e livre pesquisador. Só me interessa a verdade nua e crua da realidade. Revejo constantemente minha teoria acerca da realidade e aprimoro a ressonância harmônica o tempo todo, primeiro em mim e depois, se aprovada, coloco à disposição dos demais. Investi todos os meus recursos em pesquisas, livros, terapias e iniciações. Pesquiso insensantemente novas formas de ajudar a expansão da consciência da humanidade, através de novas ferramentas. Expando cada dia mais o trabalho que iniciei. Nunca estou satisfeito com o que já foi conquistado. Quanto maior o contato com o lado espiritual, mais vejo o sofrimento decorrente da ignorância sobre a realidade última no universo. Como custear o desenvolvimento de uma pesquisa como essa e a tecnologia dela decorrente? Todos os recursos disponíveis para isso são frutos dos cursos, workshops e atendimentos que realizo e que, por sua vez, são reinvestidos em mais pesquisas. Não recebo nem nunca recebi doação alguma ou herança. O que recebo com os atendimentos individuais é investidos em novas pesquisas, na produção e divulgação dos livros, vídeos e cursos. Trabalho em tempo integral para divulgar uma mensagem espiritual e atender os clientes. Para chegar a esse conhecimento, foram muitas encarnações de trabalho e estudo. Quando sair desta vida, continuarei o trabalho que faço hoje. Se não tivesse estudado tanto em tempo integral, não teria chegado nessa descoberta. Hoje as pessoas sabem que ela existe e podem ser beneficiadas. Eu não tive ninguém que me contasse o que sei hoje. Tive de pesquisar por tentativa e erro sem parar. Tive de soltar tudo pelo caminho para poder chegar aqui. Acredito que, após este breve histórico, todas já tenham percebido que o trabalho da ressonância harmônica é totalmente personalizado e feito por uma única pessoa que desenvolveu a técnica por décadas até chegar ao estado de arte que está hoje. Levará tempo até que a ferramenta seja entendida e aceita. O que é a ressonância harmônica, o que se pode fazer com ela, o que ela representa, o que significa, está explicado nos livros sobre o meu trabalho. Apenas eu estou autorizado a aplicar e explicar a ressonância harmônica. Somente pessoas licenciadas por mim podem atender. Não é permitido usar ou editar nenhum texto dos livros ou qualquer outro aspecto do meu trabalho. A ressonância harmônica é de uso exclusivo do autor da ressonância harmônica. Infelizmente, sou obrigado a explicar isso publicamente, já que o número de pessoas usando o assunto da ressonância harmônica está aumentando e meu trabalho está sendo associado com coisas que não têm nada a ver com a ferramenta que eu a defini. Somente eu posso autorizar no meu nome ou da ressonância harmônica seja utilizado por outras pessoas ou instituições. Portanto, recomendo que não usem a ressonância harmônica para outros fins e não associem com nenhum outro trabalho que não seja o meu. Caso estejam usando, devem retirar qualquer menção no meu nome ou da ressonância harmônica. Página 34. Conceito A ressonância harmônica é uma ferramenta tecnológica que desenvolvia ao longo de décadas de pesquisa independente e que permite ao ser humano atingir crescimento acelerado e ilimitado em todas as áreas da vida. Trata-se de uma tecnologia de fronteira que nomeou em Engenharia da Informação Humana, um processo que permite a transferência personalizada de qualquer informação desejada ao indivíduo por meio de ondas de informações a fim de expandir talentos e capacidades, eliminar crenças limitantes ou bloqueios ao crescimento pessoal, expandir a consciência e experienciar outros níveis de realidade. Mas o que é informação? Entender o conceito de informação é fundamental para a compreensão do conteúdo desta obra. Sem isso, não é possível avançar. Na parte 4, apresentamos uma coletânea de dados científicos sobre o tema para aqueles que desejam se aprofundar no estudo. Trata-se de um conceito que a maioria das pessoas desconhece, incluindo cientistas de diferentes áreas. Primeiramente, precisamos entender que 1. Tudo que existe no Universo tem um campo eletromagnético que codifica informação a seu respeito, conferindo-lhe uma identidade ou assinatura frequencial característicos. Isso ocorre à semelhança dos códigos de barras de um produto que informa tudo sobre este. 2. Nenhuma informação se perde no Universo. Vamos traduzir essa definição numa linguagem que todos possam entender. Tomemos como exemplo uma árvore qualquer. Nossos sentidos dizem que ela é sólida e imóvel. Isso é ilusão causada pelas limitações de nossos sentidos. Ela é constituída por átomos que são praticamente espaço vazio. Os átomos dessa árvore vibram em altíssima velocidade e emitem uma onda eletromagnética escalar, contendo todas as informações referentes às suas características, das mais genéricas às mais peculiares. No caso dessa árvore em particular, a onda emitida por ela codifica características básicas da espécie a qual pertence, tais como as substâncias que a compõem, dimensões, cor, odor, tipo de folhas, presença de folhas, de flores ou frutos, tipos de semente, etc. Essas informações podem ser comparadas a uma receita de bolo, que contém os ingredientes e o modo de fazer dessa árvore específica. Mas não é só isso. O seu campo eletromagnético escalar contém, além de suas características biofísicas, os registros das experiências vividas por ela. Tudo que se pode conhecer sobre esta árvore está presente na onda que dela emana e que, holograficamente, fica disponível num campo localizado em outra dimensão da realidade, já que nenhuma informação se perde no universo nem quando cai num buraco negro. Através da ressonância harmônica, é possível captar a informação da árvore do nosso exemplo acima e transferir para qualquer objeto ou ser. Isso é possível, uma vez que objetos e seres também são constituídos de átomos que vibram e emanam uma onda, o que permite receber informação por interferência construtivas de ondas. De certa forma, é o mesmo processo que utilizamos ao copiar um CD de música. As informações do original, matriz, são transferidas para a cópia, sem que a primeira seja alterada ou comprometida. No meus atendimentos, não costumam pedir a informação de árvores ou animais, mas a possibilidade existe para quem desejar. Mas voltemos ao conceito de informação. Por que preferimos escrever a palavra dessa maneira, em vez de forma ortográfica habitual? Optamos pela grafia em traço, formação, da mesma forma que Arwen Laszlo, no livro A Ciência e o Campo Acástico, já que ele nos transmite melhor o conceito de um código que nos informa, dá formato, significado e identidade própria a tudo que existe no universo. É possível captar a informação desse algo ou alguém e transferi-la a qualquer pessoa ou objeto. De start, a ressonância harmônica disponibiliza os seguintes tipos de informação. Conteúdos de livros, cursos manuais, matérias escolares, filmes, conteúdos para concursos e idiomas. Conhecimentos técnicos referentes a qualquer área profissional, incluindo habilidades e experiências profissionais. Habilidades artísticas e esportivas, arquétipos, personagens fictícios, literários, cinematográficos, mitológicos. Qualquer emoção, sentimento ou pensamento desejado, qualquer informação de outras dimensões da realidade, informações sobre qualquer tipo de vida não humana, qualquer informação vinda do passado, presente ou futuro. Abordaremos com mais detalhes as diversas possibilidades de aplicação da transferência de informação na parte 2 do livro. Os fundamentos científicos que embasam a ferramenta podem ser encontrados na parte 3 e 4, mas vamos aqui adiantar que a ressonância harmônica está baseada num princípio muito simples. Tudo o que existe no universo é energia e informação. O universo que conhecemos e todos os demais multiversos são um único e infinito campo eletromagnético escalar constituído de pura energia e que possui informação intrínseca a ele. Vamos exemplificar. Um livro contém informação escrito em suas páginas. As páginas constituem o lado partícula ou sólido do livro. Uma vez que possuem os que os físicos chamam de massa, podemos olhar, palpar e pesar as páginas. Podemos ler a informação contida nelas. O mesmo livro, pelo fato de ser constituído de átomos, também existe em forma de onda, partícula e onda ao mesmo tempo. Portanto, toda a informação que está escrita no livro e suas páginas sólidas também se encontra na onda emitida por ele. Se queimarmos o livro, sua informação permanecerá na fumaça e nas cinzas. Fato esse confirmado pela ciência e já apresentado em revistas de divulgação científica acessível ao grande público. Logo, o conteúdo de todo e qualquer livro pode ser transferido através de ondas de informação, bem como documentos, manuais ou qualquer coisa escrita. Os pensamentos e sentimentos também são energia e informação. O cérebro humano é composto por aproximadamente 1,3 kg de átomos que emitem um campo eletromagnético portando toda a informação sobre ele. Existe uma lei da física conhecida como o princípio da conservação de energia que estabelece que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. Outra forma de se dizer isso é que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Portanto, qualquer pensamento continua presente para sempre num arquivo localizado em outra dimensão e pode também ser transferido para qualquer pessoa. O mesmo acontece com os sentimentos. Algumas culturas antigas consideravam o coração o centro responsável por influenciar e dirigir as emoções. A medicina tradicional chinesa encara o coração como elo entre a mente e o corpo, ou a morada do Shen, espírito. Pesquisadores modernos descobriram que o coração emana um poderoso campo eletromagnético. A componente elétrica deste campo é aproximadamente 60 vezes mais forte do que a do cérebro. A componente magnética até 5 mil vezes maior. Este campo cardíaco pulsa e envia complexos padrões rítmicos para todo o corpo, influenciando uma série de processos fisiológicos em diferentes sistemas corporais. Concluímos que, devido ao seu comportamento ondulatório, qualquer pensamento ou sentimento pode ser transferido. Isso se refere a todos os que já existiram, existem ou existirão, já que estão arquivados numa dimensão da realidade onde não existe passado, presente ou futuro de forma como estamos habituados a perceber. Mais detalhes sobre a física da realidade são encontrados na parte 3 e 4. Da mesma forma, qualquer consciência arquetípica pode ser transferida para outra consciência, já que ambas são ondas. Esclarecemos desde já que, quando se transfere a informação de um arquétipo para outra consciência, o receptor desta informação não está incorporando um espírito, como alguns acreditam, e sim os registros oriundos dos corpos mental e emocional ou todas as experiências do arquétipo que foram arquivados no campo A, segundo Laszlo. Sabemos que, quando se isola o DNA de uma amostra de tecido humano em laboratório, as informações contidas nesse código podem ser gravadas em CD ou MP3. Podemos fazer, por exemplo, 500 cópias dele sem corromper o original. É isso que a ressonância harmônica faz. Transfere às pessoas cópias da informação de arquétipos que se mantêm inalteradas nos arquivos de origem. Antes que questionem se isso é ético, moral ou espiritual, reflitam o seguinte. Se não pudéssemos acessar toda a informação existente no universo, as possibilidades de crescimento ficariam limitadíssimas. Concordam? Vocês podem imaginar certas coisas poderão ser transferidas e outras não? Se isso fosse verdade, significaria um cerceamento da nossa liberdade de acesso à informação, à exponenciação e ao crescimento. Na realidade, não existe nenhuma limitação quanto ao acesso à informação. É tudo livre, absolutamente democrático. Quem consegue, acessa. Isso aí já é outro departamento. Conseguir. É importante salientar que a expansão do nível de consciência é fundamental àqueles que pretendem entender e aplicar um conceito como este. É necessário saltar de paradigma, expandir a visão de mundo para não resistir ao processo e não confundir a ressonância harmônica com feitiçaria ou magia. Todas as dimensões da realidade entendam-se dimensões como diferentes frequências de ondas. Coexistem no mesmo espaço. Por exemplo, ninguém que esteja assistindo TV precisa trocá-la de lugar para sintonizar outra emissora. Somente aperta-se o botão que sintoniza frequências que se quer acessar, pois todas as ondas eletromagnéticas das diferentes emissoras coexistem no mesmo espaço. Da mesma maneira, todas as dimensões da realidade estão no mesmo lugar. Apenas se encontram em oitavas acima ou abaixo da nossa. Dependendo de suas frequências de ondas características, como num piano em que podemos ter a nota dó em sete oitavas diferentes. A informação proveniente dessas dimensões da realidade também está disponível com a ressonância harmônica. A outra questão importante a ser esclarecida, evidentemente, o crescimento ilimitado ao qual nos referimos até agora está condicionado ao trabalho com o lado positivo e benevolente do universo. Para se entender como funcionam as leis universal e manifestar o que se quer, é necessário possuir uma consciência com capacidade de entender e respeitar a física transcendental e as regras ética cósmica. Desta forma, o universo sabiamente se protege daqueles que poderiam usar esse conhecimento com finalidades negativas. Para compreender como funcionam a ferramenta como a ressonância harmônica, é preciso conhecer os fundamentos da mecânica quântica, os arquétipos, os neurotransmissores, dentre outros conhecimentos oriuntos das pesquisas realizadas em diversas áreas das ciências de fronteira, que serão explanadas e discutidas mais à frente na parte 3 e 4. Por ora, vamos expor brevemente... Mecânica quântica É a parte da física que se explica como a matéria se comporta na intimidade. Tudo que existe no universo é formado por átomos. Quando dizemos tudo, estão incluídos objetos micro e macroscópicos, os seres vivos, os planetas e galáxias inteiras. Todo átomo tem um campo eletromagnético escalar e emite uma onda que se transporta toda a informação a seu respeito. Nenhuma informação se perde jamais, pois permanece armazenada no mar de energia primordial denominado vácuo quântico, na forma de ondas escalares, podendo ser acessada e transferida diretamente para qualquer pessoa. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Vivemos num universo de pura energia e consciência, sendo que essa consciência manifesta a matéria após reduzir sua frequência vibratória. O vácuo quântico, o mar primordial de energia que é a origem a tudo que existe, vibra numa frequência altíssima. Para originar a matéria como a conhecemos, é preciso que o vácuo quântico reduza sua frequência, pois a matéria não passa de energia condensada ou congelada. Sendo assim, a primeira vez que algo aparece como matéria é através de Boston de Higgs, ou da supercorda, conforme a teoria que se leva em conta. Ascendendo nos níveis de organização, formam-se os quarks, prótons, neutros, elétrons, moléculas, células, órgãos e seres das mais diferentes espécies. Logo, toda a matéria orgânica e inorgânica do universo provém de uma única e infinita onda. A princípio, não existe matéria alguma na origem de tudo, somente uma onda. Essa onda pode se manifestar também de infinitas maneiras, pois possui a plasticidade e a potência necessárias para tal. onipresença, onipotência e onisciência. É por esta razão que a realidade pode ser moldada da forma que se quiser. Arquétipos São inteligências primordiais do universo, energias conscientes e os modelos da perfeição em todos os setores. O pai perfeito, a mãe perfeita, o empresário perfeito, a bailarina perfeita e assim por diante. Como tudo que há, eles também são informação. Existem arquétipos para todas as áreas e atividades imaginadas, literalmente para tudo. Isso também pode ser transferido personalizadamente para a mente de qualquer indivíduo através da ressonância harmônica. Com a utilização dos arquétipos, podemos adquirir um crescimento sem precedentes em todos os sentidos, porque através deles incorporamos a perfeição. Cada nova assimilação provoca um salto quântico na consciência, no grau de felicidade, na capacidade de realização de análise e síntese, na produtividade, etc. Como existem arquétipos para todos os tipos de conhecimento, não há limites para quem deseja crescer e evoluir. Neurotransmissores São substâncias produzidas pelo cérebro que determinam a forma como nos sentimos. Felizes, corajosos, determinados, motivados, tranquilos. Ao manipularmos os neurotransmissores, é possível determinar o que sentimos da maneira que quisermos. A ressonância harmônica transfere ao indivíduo a frequência de quaisquer neurotransmissores, de maneira a propiciar o equilíbrio ideal da bioquímica cerebral e corporal, eliminando o sofrimento psíquico. A dor e o sofrimento psíquicos podem ser transmutados, resolvidos e liberados. De que forma isso é possível? Como toda energia e toda energia tem um endereço, da mesma maneira um sentimento ou uma dor psíquica também tem um endereço na mente. Ali, os átomos desse sentimento ou dor estão emanando uma determinada frequência. Essa frequência impede a criação dos neurotransmissores que nos permitem experienciar alegria e outros bons sentimentos. Essa energia pode ser liberada para que deixe de emitir a frequência negativa prejudicial. Feito isso, restarão apenas os pensamentos e sentimentos positivos que geram a serotonina e a endorfina, dopamina, ou seja, os neurotransmissores que nos fazem sentir alegres, corajosos, criativos, amorosos e proativos. Com a transferência de informação, podemos resolver e liberar a energia negativa, seja ela qual for. Como consequência, podemos nos tornar extremamente positivos, alegres, confiantes e tudo o que mais nos trará o sucesso que desejamos. Somados aos pensamentos corretos que acessamos com o uso da ferramenta, temos um conjunto perfeito de pensamentos e sentimentos que criarão deliberadamente nossa realidade da melhor forma possível. Finalmente, deixamos de ser vítimas dos condicionamentos, traumas do passado e das memórias dolorosas para nos tornarmos capitães de nossas vidas. Podemos estar no comando, pensar o que queremos pensar, sentir e o que queremos sentir. Podemos nos realizar plenamente, sem qualquer limite, totalmente livres. É importante salientar a importância do sentimento na manifestação da realidade. Não basta pensar em algo que se quer, é a vontade carregada de sentimento que torna um desejo em realidade. Pesquisadores verificaram que emoções negativas como medo, raiva, preocupação e inveja causam padrões rítmicos do coração altamente perturbados, enquanto o amor, alegria e outras emoções positivas produzem campos muito harmônicos e uniformes. Coerentes, como comprovado em análise espectral no campo do coração. Quando o sistema é coerente, não se perde quase nenhuma energia, porque seus componentes operam em sincronia, como num laser. A energia emocional opera numa velocidade superior à do pensamento. A criação do que queremos manifestar em nossa vida depende dos sentimentos que experimentamos em relação a isso. Se não fosse assim, todos teriam sucesso apenas por pensar em tê-lo. Na prática, as coisas desejadas pelas pessoas não acontecem porque tudo fica somente na intenção, no mental. O que faz acontecer é o sentimento de que aquilo já aconteceu. A confiança absoluta, mesclada com a alegria que advém desta certeza, é isso que cria a realidade que se quer. Em última instância, é a consciência que causa o colapso da função de onda, que cria a nossa realidade ao escolher entre as infinitas possibilidades existentes e as transformar em probabilidades. Através do pensamento e sentimentos focados, nossas intenções se manifestam na forma. Por tudo que foi colocado até aqui, concluí-se que as possibilidades de manifestação na realidade são praticamente infinitas quando se usa a ressonância harmônica. Mais uma vez, ressaltamos que Para obter todo esse crescimento, é preciso expandir o paradigma pessoal, pois ele é que impede que se cresça todo o possível. O que você acredita ser impossível passa a ser o seu limite, apenas isso. Na prática, não existe limite algum. Somente as crenças podem limitar as possibilidades. Quando se expande, o que se crê ser possível, desaparecem os limites. Lembre-se que o todo respeita as suas crenças e aguardará que você tenha todas as experiências necessárias para mudar por si mesmo sua visão e entendimento da realidade. O problema é que muitas dessas experiências nem sempre são agradáveis, mas é possível evoluir sem passar por elas, a não ser que você seja uma daquelas pessoas que acredita que o sofrimento é necessário para se crescer. O todo é absolutamente congruente com seus pensamentos e sentimentos. Para aqueles que querem crescimento acelerado, ele atende e propicia os meios necessários para adquiri-lo, mas é uma questão de livre-arbítrio fazer o uso desses ou não. Página 43, Paradigmas Paradigma é o sistema de crenças em que estamos inseridos e que permeia todas as nossas ações, saibamos disso ou não. Entender a força de um paradigma e a necessidade de ultrapassá-lo quando este não atende mais as necessidades de uma época é crucial para que compreendamos tudo o que vamos abordar neste livro. Vivemos num mundo tridimensional, aparentemente sólido e material. Somos dotados de cinco sentidos e deles nos utilizamos para interagir com um meio. Isso é natural. Todavia, pode se tornar um problema quando deduzimos que a realidade que nos cerca se resume ao que nossos sentidos percebem. Desta forma, o real passa a ser apenas o que tocamos, cheiramos, saboreamos, vemos ou ouvimos. Nada mais. Percebemos o ambiente por meios dos sentidos. Nossos receptores, retina, cóclea e terminações nervosas transmitem sinais a certas áreas do córtex cerebral onde são decodificados e traduzidos para imagens visuais e outras sensações sensoriais. Sentimos na pele quando tocamos algo além do nosso corpo. Sentimos o gosto daquilo que colocamos na boca. Sentimos aromas, enxergamos o que está ao alcance da nossa visão e ouvimos os sons próximos a nós. Nossas sensações são um senso de alguma coisa, mas não certezas. Elas são subjetivas. O mesmo estímulo pode produzir sensações diferentes em diferentes cérebros. Nossos neurônios podem processar apenas uma fração dos sinais que recebemos do ambiente como se houvesse um filtro entre nós e a natureza, permitindo apenas a passagem de algumas frequências luminosas, sonoras e táteis, que são então traduzidas em imagens mentais. O que nós vemos torna-se imagem. A audição produz imagens. Assim, tudo que tocamos, inalamos e saboreamos. Pensamos imagens, sonhamos imagens. O que absorvemos do exterior ou o que produzimos dentro de nós é sempre visto com os olhos da mente. A realidade permanece velada. Ninguém a conhece e tudo é interpretação. Somos cegos para o mundo, não estamos olhando para fora, mas para dentro de nossa própria cabeça. Somos prisioneiros de um mundo interior, de uma máquina que produz uma realidade virtual. Portanto, nosso sentido nos mantém separados desse mundo externo por meio de representações que não são reais. Portanto, a alegação, se não percebo, não existo, é equivocada e arrogante. Percebemos somente uma porção ínfima do oceano de vibrações em que estamos imersos. Nossos sentidos apreendem apenas 5% dos sinais em que o mundo emite, o que significa que perdemos 95% do nosso ambiente. Desde o aparecimento dos primeiros homens sobre o planeta tem sido assim. Sendo só isso que percebíamos no mundo, nossas crenças sobre a natureza da realidade dependiam basicamente das percepções sensoriais. É por essa razão que até pouco tempo atrás pensávamos que a Terra fosse plana e que as pessoas cairiam num abismo se navegassem por algum tempo em linha reta pelo mar. Dificilmente alguém pensaria que a Terra era redonda, já que a nossa visão alcança apenas 80 km a partir de qualquer praia. Cerceado pelo pequeno alcance de visão humana, o mundo passou a ter 80 km na nossa mente. O limite do entendimento dependia da percepção dos 5 sentidos que nossos corpos possuem. Qualquer coisa que estivesse além deles era considerada incompreensível, sobrenatural. Encontramos descritas nos livros de Joseph Campbell as inúmeras concepções que todas as civilizações tinham sobre a natureza da realidade, da criação, de como surgir o mundo, de como ele funciona e de como viver nele. Seus relatos nos mostram como nos preocupávamos com questões diferentes à aquisição de comida, bebida, sexo, proteção contra a chuva, as enchentes, os raios, os terremotos, animais selvagens e outras ameaças externas. Isso incluía também como nos proteger em relação aos outros seres humanos que quisessem tomar nossos pertences, ameaçando nossa sobrevivência. Então, nos juntamos em grupos, bandos, tribos, impérios e nações. Tudo isso baseado na nossa visão da realidade, na nossa percepção de como era o mundo. Nas noites de lua cheia, olhávamos para o céu e não sabíamos o que era aquilo que mudava de formato a cada sete dias. Como aquilo ficava suspenso no ar? Por que trocava de formato? Como não entendíamos, pensavam apenas na utilidade da lua. Aquilo iluminava a floresta e o campo, facilitando a caçada noturna. Mas quando desaparecia, era um terror para nós, a escuridão total. O mundo desaparecia dos nossos olhos. Podíamos sentir e tocar o que estava perto de nós. Nada mais além disso. Quando conseguimos controlar o fogo, por certo, depois que um raio caiu perto e incendiou alguma árvore, foi um grande avanço. Já não dependíamos mais da lua para ter luz à noite. Podíamos também cozer os alimentos, facilitando nossa digestão e afugentar os animais selvagens. Controlar o fogo foi um avanço estupendo. Uma daquelas coisas que fazem nossa forma de ver a vida e o mundo mudarem completamente. Facilitou tudo à nossa volta e nos deu um poder enorme. O fogo nos aquecia, iluminava, cozinhava nossos alimentos, mas também podíamos usá-lo na guerra, incendiando as casas dos inimigos. Sem dúvida, uma arma espetacular. O fogo atendia nossas expectativas sobre como o mundo nos parecia ser. Podíamos sentir o seu calor na pele, podíamos vê-lo, podíamos escutar a madeira estalando ao queimar e por isso ficávamos calmos e nos sentíamos protegidos. O fogo está totalmente dentro do nosso entendimento da realidade. Conseguimos percebê-los através de nossos sentidos e é fácil manipulá-lo. O fogo foi um sucesso em todos os sentidos, desde o início, pois permitiu que saíssemos das cavernas. Não precisávamos mais ficar aprisionados para nos protegermos, já que podíamos usar o fogo para afugentar os inimigos. No inverno, melhorava muito as condições dentro das cavernas geladas e agora podíamos até fazer desenhos nas suas paredes. E desenhávamos o que víamos, pintávamos nossas atividades diárias, nossas caçadas, por exemplo. Em muitas cavernas, esses desenhos estão lá até os dias de hoje. Um dia, por qualquer razão, alguém da nossa tribo parou de respirar. Não se movia mais. Podíamos sacudir seu corpo, gritar com ele que não havia reação. E depois de um tempo, começou a cheirar mal. Então tínhamos de nos desfazer daquele corpo que se tornou ruim para nossa visão. Ele se decompunha e é muito ruim ver um corpo morto se desfazer. Aprendemos que quando temos contato com um corpo sem vida, também ficamos doentes. Não sabemos porquê, mas todos que têm contato com um morto ficam doentes. Então, resolvemos ficar longe dos mortos e chegamos à conclusão de que o melhor seria enterrá-los. Deixá-los nas superfícies decompondo estragava as nossas casas, plantações e saúde. A melhor forma de se desfazer desses corpos era enterrá-los. E assim nasceram os cemitérios. É muito confortante viver no mundo que compreendemos. Um mundo simples, com regras simples, sem complexidade. Um mundo em que não precisamos pensar em coisas complicadas do tipo o que estou fazendo aqui, que lugar é esse, onde estou, como apareci aqui e o que acontece depois que paramos de respirar. Essa pequena viagem aos primórdios da humanidade nos mostra como somos influenciados e limitados por nossas percepções sensoriais. Como nossa visão de mundo ou paradigma evolui para se adequar aos novos contextos e vice-versa. Paradigma, então, é um modelo da realidade aceito pela maioria que condiciona a nossa percepção, forma de pensar, avaliar e agir e que é culturalmente transmitida às novas gerações. Portanto, trata-se de um modelo nada mais do que a forma de perceber a realidade por uma parcela predominantemente da sociedade. É o conjunto de crenças que sustentam uma visão de mundo. O físico Thomas S. Kuhn foi o primeiro a utilizar a palavra paradigma com um termo científico. Em seu livro, A Estrutura das Revoluções Científicas. Segundo ele, a ciência atual está atrelada a modelos de um mundo dos quais surgem tradições de pesquisa que determinam ideias e comportamentos da sociedade. Em outras palavras, são os princípios estabelecidos pelo paradigma que está em vigor que determina como devem ser compreendidos ou interpretados os aspectos desse mundo. Assim, a ciência não é tanto um processo de descobertas. assemelha-se mais a um método de construção sempre intelectualmente coerente com aquilo que os homens pensam e já assumiram como verdadeiro. A ciência constrói sempre fundamentos filosóficos bem definidos. Sendo essa metodologia, é sempre o paradigma vigente que determina o enfoque que deve ser dado a qualquer visão de mundo, mesmo se há outras abordagens igualmente possíveis e do mesmo modo coerentes. essas verdades são tidas como absolutas à semelhança de um dogma religioso no sentido que discutí-lo ou contrariá-lo seria uma heresia. Normalmente, não damos conta dos paradigmas que orientam nossas vidas, seja pela comodidade, já que teremos de mudar para nos adaptar a ele, seja porque o sistema em que estamos inseridos não nos estimula a questionar nossas crenças para não abalar o status quo. Desta forma, a maior parte das pessoas passa pela vida sem se perguntar se tudo aquilo que lhe transmitiram é verdadeiro ou pelo menos coerente com suas próprias experiências e percepções. Os que partilham de determinado paradigma aceitam a descrição do mundo que lhes é oferecida pelas autoridades, pais, professores, sacerdotes, gurus, cientistas e mídia, sem criticar os fundamentos íntimos de tal descrição. Isso significa que sua visão está organizada de maneira a perceber somente determinado conjunto de fatos. Qualquer coisa que não seja coerente com tal descrição passa desapercebida ou é vista como algo marginal a ser combatido. Vamos exemplificar. Uma pessoa doente que só acredita na existência da matéria e no que os cinco sentidos lhe informam dificilmente procura terapias como acupuntura, pelo menos como primeira escolha terapêutica. Esta técnica milenar de origem chinesa envolve a manipulação de energias que percorrem trajetos atatômicos invisíveis chamados meridianos. No estudo da anatomia podemos visualizar vasos sanguíneos e trajetos nervosos, mas nunca os tais meridianos. Esses canais de energia localizam-se também invisível corpo energético, localizado ao redor e interpenetrando o corpo físico e que vibra numa frequência diferente deste. O corpo energético influencia diretamente a saúde pelo fato de ser uma matriz energética, atuando como uma espécie de forma do corpo físico. Por esta razão, segundo a medicina tradicional chinesa, a maioria das doenças acontece primeiramente a este nível na forma de desarmonia energética para se instalarem no corpo físico tempos depois. Por envolver conceitos como energias e corpos sutis, dentre outras causas, os órgãos que regulamentam a medicina do Brasil só muito recentemente permitiram que a compultura fosse realizada por médicos, já que seus fundamentos afrontam as bases do materialismo científico. Hoje, sua prática é inserçada nas fortes evidências de que a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo traz vários benefícios à saúde, mesmo que a ciência oficial não entenda ou aceite seus mecanismos de ação. Insistentemente, os cientistas buscam na atividade elétrica dos neurônios e na bioquímica cerebral a explicação para os efeitos da compultura, orientados pela visão materialista que vigora na ciência. O materialismo é a ideia de que, no fim das contas, tudo será explicado em termos de correntes elétricas, reações químicas ou leis físicas ainda não descobertas. A mente e o corpo são meros epifenômenos. Quando se tem uma crença suficientemente forte em algo, a mente racional ignora ou nega a existência de qualquer fato ou fenômeno que se contraponham ao paradigma vigente na tentativa de invalidá-los. Sendo assim, toda forma de intolerância, tabu e preconceito tem origem no paradigma que vigora uma sociedade. Não podemos esquecer que a verdade em si não se modifica. O que modifica são os modelos de se interpretar a realidade aceitas por determinado grupo. A história mostra que, de tempos em tempos, em decorrência das novas descobertas, os paradigmas vigentes deixam de servir às necessidades de uma população e são gradualmente substituídos por um paradigma mais abrangente. Charles Tartt, que pesquisa há 50 anos os fenômenos psi-paranormais e um dos fundadores da psicologia transpessoal, nos explica que só evoluímos nossa visão de mundo quando nossas percepções se ampliam. Isso pode ocorrer de quatro maneiras. pela autoridade, quando colhemos informações com especialistas em determinados assuntos, como, por exemplo, os cientistas, através dos achados científicos vamos acumulando novas informações que podem mudar nossa visão de mundo. A descoberta dos micro-organismos, bactérias, fungos, etc., permitiu ao homem abandonar a ideia de que uma doença infecciosa fosse causada por espíritos malignos. Pela experiência, por meio da observação, coleta de dados e da experiência prática direta, empirismo, quando temos a experiência direta de algo em nossas vidas, mesmo sem a comprovação científica que a apoia naquele momento, podemos evoluir em nosso paradigma. Se tivermos uma experiência envolvendo cura à distância, passamos a ver a realidade de forma diferente, mesmo que a medicina oficial rejeite tal ideia. Saltamos de paradigma sem a necessidade do aval da ciência. Pela razão, conhecimento obtido através do raciocínio lógico-analítico, através dos estudos e da reflexão. Pelo modo noético, quando o conhecimento se apresenta a nós por inteiro, como uma revelação, mediante estado alterado de consciência, estados meditativos, sonhos de vaneios, estados induzidos por drogas. O físico-historiador da ciência, Fridjot Capra, em seu livro O Ponto de Mutação, divide a ciência moderna em dois grandes paradigmas, o mecanicista e o sistêmico. Paradigma mecanicista Também conhecido como o paradigma cartesiano-newtoniano, nasceu com o advento da ciência como conhecemos hoje, baseada na experimentação ou método científico. Estruturada sobre as descobertas do físico Isaac Newton e consolidada pelas ideias do filósofo René Descartes, esse paradigma vigorou nos últimos 300 anos e ainda influencia fortemente a sociedade moderna. Trata-se de um modelo da realidade que se caracteriza por ser dualista, já que divide o homem em duas partes distintas, o corpo e a mente, bem como separa o homem do resto do universo. Reducionista, pois produz o funcionamento do universo e do homem apenas as interações entre os átomos e as moléculas. Mecanicista, por conceber o universo como imenso e complexo o mecanismo do relógio, cujas peças com defeitos devem ser substituídas para restituir o bom funcionamento original do conjunto. Materialista, por levar em conta apenas a existência da matéria, excluindo a espiritualidade do universo. A partir desta visão, a vida e a consciência são compreendidas como resultado do processo de seleção natural sobre mutações ocorridas ao acaso, como postulava Charles Darwin, sem qualquer influência de forças inteligentes ou espirituais. A visão mecanicista da ciência adota a ideia de que a natureza é regida deterministicamente por leis matemáticas em contraposição ao ser humano que tem livre arbítrio. O paradigma mecanicista agrupa todos os paradigmas que aceitam a visão do mundo de René Descartes, segundo a qual a natureza é uma máquina que deve ser dominada pelo homem e colocada a seu serviço. O físico Amit Goswami lista os dogmas adotados pela ciência oficial, no qual ainda vigora fortemente o paradigma cartesiano newtoniano. Determinismo causal O mundo se comporta como uma máquina cujo comportamento é totalmente previsível e determinado. Continuidade Todo movimento ou toda mudança na natureza são processos contínuos. Não se admitem saltos. Localidade Toda a ação de objetos sobre o outro ocorre através de sinais que se propagam no espaço como uma velocidade igual ou menor que a da luz. Também chamada de ação local. Em outras palavras, é impossível neste modelo haver uma ação simultânea à distância entre dois objetos. Objetividade O mundo material existe de forma real e concreta, independentemente de estarmos olhando para ele, ou seja, não depende da nossa observação ou consciência. Reducionismo A matéria composta por átomos e suas partículas elementares é a origem de tudo que existe. A natureza se reduz à interação atômica. Epifenomenalismo Todos os fenômenos subjetivos, dentre eles a nossa consciência, são epifenômenos da matéria, ou seja, efeitos secundários das interações materiais. De acordo com a concepção materialista, a origem de tudo fluir de baixo para cima, causação ascendente. Começando pelas partículas elementares da matéria, bóssons, cordas, quarks, prótons, nêutrons e elétrons, numa hierarquia simples. As partículas elementares formam átomos, os átomos formam moléculas, as moléculas formam células vivas, as células, no caso, os neurônios, formam o cérebro e o cérebro no homem gera a consciência. Segundo essa visão, a matéria é a causa da consciência que surge como um mero acaso da evolução. O mais espantoso é que fazem parte desta linha de pensamento todas as ciências modernas que hoje consideramos clássicas. A física, a química, a biologia, psicologia, sociologia, medicina, economia, entre outras. Mesmo que este modelo não explique inúmeros fenômenos experimentados pela maioria da população, ainda é adotado, já que a maioria dos cientistas mostra-se resistentes à mudança de paradigma. A grande questão é que o paradigma mecanicista privilegia a individualidade, a competição e a luta. A crise que estamos vivendo no mundo é resultado desta maneira de enxergar e interagir. O paradigma cartesiano é, por definição, o paradigma da desunião. Tudo é condenado à separação, corpo e alma, razão e emoção, ser humano e natureza, eu e o outro, e assim sucessivamente. Tartt, no excelente livro O Fim do Materialismo, define o materialismo como paradigma científico que, aceita a matéria como a realidade única e última, acredita que o universo é controlado por leis físicas imutáveis e pelo acaso absoluto, insiste que o universo não tem um criador, nenhum propósito, sentido ou destino objetivo. Todas as ideias sobre divindade ou espíritos são ilusões ou superstições. A vida e a consciência são decorrentes de processos físicos e surgiram de interações meramente casuais. Nossas ferramentas para interagir com o meio são apenas os cinco sentidos e a razão. O livre-arbítrio é uma ilusão, pois somos seres condicionados por leis biológicas. Nossa identidade se define pelo corpo físico e pelo ego. Estamos separados dos demais indivíduos e seres. O que nos agradam, pensam como nós ou nos ajudam a evitar o sofrimento são nossos amigos e aqueles que nos fazem sofrer, que pensam diferente de nós ou não permitem que sintamos prazer são nossos inimigos. Não existe vida após a morte e não existem seres não físicos. mas todos os setores nos permitem entender o estado atual da humanidade. Essa visão separatista é que origina desigualdades sociais, miséria, guerras, crises econômicas, ditaduras, abandono, exploração dos menos favorecidos, doenças, intolerância, violência e impunidade. Como podemos ver, não é somente a ciência ser atingida por um paradigma, mas todos os setores da sociedade, com as deploráveis consequências que hoje se observam em escala global. Em contrapartida, vemos surgindo um novo paradigma que deverá trazer novas perspectivas ao mundo. Paradigma sistêmico. Nos últimos anos, estamos vivenciando uma mudança paradigmática, mas que vem se instalando de forma muito gradual. Uma das causas mais importantes dessa transformação nasceu do fato de que a física clássica mostrou-se incapaz de explicar muitas características do mundo na escala dos átomos. Nas três primeiras décadas do século XX, surgiram duas grandes revoluções dentro da ciência. A física relativística e a ciência, e a física ou mecânica quântica. A física relativística e a física ou mecânica quântica. Que modificaram completamente nossa maneira de compreender o universo. Acabaram por conduzir na segunda metade do século XX ao nascimento de um novo paradigma. O quântico relativístico, também chamado holístico ou sistêmico. Vamos descrever e comentar os principais experimentos da mecânica quântica na parte 3, para que se entendam as bases do novo paradigma que começa a vigorar. Com o advento da mecânica quântica, mudamos de uma concepção dualista, reducionista e mecanicista da natureza para uma nova visão holística ou sistêmica do mundo. Neste novo paradigma, mente e corpo homem e universo, eu e o outro são concebidos como uma unidade, interrelacionando-se por meio de conexões quânticas não locais, que permitem comunicação e influência instantânea entre eles, o que não se admite pelo antigo paradigma científico. Segundo Tartt, esse paradigma mais abrangente é capaz de explicar aspectos da vida humana que o materialismo é incapaz, já que aceita a consciência como realidade única e última, entende que o universo foi criado e é mantido por um poder inteligente, uma intenção organizadora e que está em evolução. nossas ferramentas para interagir com o meio são cinco sentidos a razão acrescidos da intuição e os poderes psi. O livre-arbítrio é uma realidade, nossa identidade se constitui de corpo, mente e alma, estamos todos entrelaçados, por isso não faz sentido algum pensarmos em termos de inimigos, existe vida após a morte física e existe seres não físicos em processos de evolução. Durante o século XX vimos nascer essa visão de mundo e presenciamos o surgimento de um conhecimento transdisciplinar fundamentado em ciências como a cibernética, a teoria da informação, a teoria do caos, a parapsicologia, a psicologia transpessoal, a nova física da informação quântica, dentre outras. Apesar disso, a sociedade está em crise sem precedentes na história da civilização. Tal como a crise pela qual passou a física nos idos de 1920, ela deriva do fato de insistirmos em aplicar em todos os aspectos da vida conceitos de uma visão de mundo obsoleta e de visão de mundo mecanicista, um modelo que já não atende demais as nossas necessidades. Somente quando mudarmos nossa visão de mundo e incorporarmos o novo paradigma em todos os setores da sociedade, poderá haver uma real mudança nas condições de vida do planeta Terra. Esse processo está sendo atrasado em grande parte porque a maioria dos cientistas reluta em saltar de paradigma. no início do século passado quando alguns físicos entenderam o resultado de suas investigações dos domínios do mundo atômico ficaram perplexos e tiveram de rever radicalmente muitos de seus conceitos acerca da natureza da realidade. Mesmo assim, decorridos 100 anos das primeiras descobertas da mecânica quântica, a maioria dos cientistas se recusar a rever suas crenças. Por um lado, temem ser classificados pela comunidade como pseudocientistas ou esquizotéricos, principalmente quando ousam incluir a consciência ou a espiritualidade em suas equações. O grande temor de um cientista é que, se num determinado momento, os resultados das suas pesquisas o levam a abraçar ideias além dos limites do paradigma vigente, possa ser visto com desconfiança pelos colegas ou confundido com um místico. Charles Tartt faz referência à marginalização científica de quem foge ao paradigma vigente. Ninguém é queimado vivo por questionar a verdade convencional, mas os periódicos profissionais relutam em publicar as pesquisas que sugerem existências de fenômenos psi ou lhes conferem legitimidade enquanto temas de estudos científicos. O fim do materialismo Charles Tartt Por outro lado, aceitar as regras do velho jogo garante ao cientista ser aceito pela comunidade científica, ter seus artigos publicados nas mais renomadas revistas científicas, ter acesso a financiamentos, doações, fundos de pesquisas, etc. Tudo é uma questão de poder. O que ameaça os interesses desse poder é classificado como bizarrice de alguns físicos que ousam pensar diferente. Neste jogo, ninguém é poupado das críticas severas e maldosas proferidas por aqueles que defendem com unhas e dentes o antigo feudo. Abraham Maslon, psicólogo que foi o principal fundador da psicologia humanista e transpessoal, chamava de patologias da cognição o conjunto de fatores que nos impedem de ter um entendimento mais profundo do eu e da realidade. Essas desordens da compreensão constituem a base da preconceituosa rejeição cientificista do espiritual acrescidas da imensa zona de conforto em que a maioria deseja permanecer. Grande parte dos físicos não vê problema algum em ignorar a profundidade dos achados da mecânica quântica. A coisa mais difícil é convencer uma pessoa de um assunto quando o seu salário depende de que ela não o entenda. Se o físico compreender o significado profundo da mecânica quântica ele perde na hora o seu emprego no laboratório ou na universidade. Então o salário a casa o carro a família toda a sua vida material depende que ele não entenda nada disto. Por isso ele não entende. Ele se fecha cria um bloqueio total e não entende nada pela mesma razão o povo não entende para manter o status quo. a física estuda como é a realidade. No entanto é preciso se deter à física daqueles que já se desapegaram de seus empregos aqueles cinco ou seis físicos que aparecem lá no filme Quem Somos Nós. Nele vemos William Tiller professor emérito da Universidade de Stanford contando que pediu demissão de todos os seus empregos com exceção de um para poder falar para poder fazer ciência real e honesta. Como desabafa Charles Tart Na ciência pura o progresso do conhecimento gira em torno de dados fatos e observações complementada e interpretada pela razão. A experiência direta sempre tem a última palavra sobre aquilo que se considera como verdade inquestionável e infelizmente há um cranco chamado cientificismo que é a deturpação dogmática da ciência constituída por crenças científicas intransigentes e arrogantes que fazem com que os cientistas se fechem as novas experiências ignorando os dados de experiências por não se encaixarem em seu paradigma. Se não tivermos senso crítico e algum entendimento dessa questão continuaremos sendo vítimas dos abusos das autoridades científicas e permitindo que eles nos digam que estamos enganados sobre questões fundamentais da nossa existência. Enquanto não abrimos os olhos para isso continuaremos vulneráveis à falsa invalidação de temas importantes como por exemplo a espiritualidade baseada na mais pura arbitrariedade. Enquanto um novo paradigma não é implantado de vez numa sociedade os primeiros se aderem e eles são rotulados como excêntricos loucos e aproveitadores até que uma massa crítica se renda à implacabilidade dos fatos e lhe derem o salto da consciência necessária à migração paradigmática. É apenas uma questão de tempo até que a humanidade passe a viver sob essa nova luz. Lamentável que até lá muito sofrimento desnecessário vá acontecer. Página 55 Objetivos No decorrer desta obra vamos explorar detalhadamente as múltiplas possibilidades de aplicação individual da transferência de informação que abrangem todos os setores da experiência humana do material ao espiritual. Alicerçados em tudo o que foi exposto até aqui os mais atentos já devem ter percebido que uma ferramenta com o potencial da ressonância harmônica não foi trazida ao planeta apenas para a obtenção de vantagens pessoais. Os objetivos fundamentais da ressonância harmônica estão intimamente interrelacionados mas didaticamente podemos dividi-los em cinco frentes. Transferência de conhecimento e incremento do poder pessoal resolução de problemas globais expansão da consciência individual e coletiva unificação entre ciência e espiritualidade e salto evolutivo da humanidade. Vejamos detalhadamente esses objetivos. 1. Transferência de conhecimento e incremento do poder pessoal Conhecimento é poder. Apesar de soar como um clichê trata-se de uma verdade incontestável que se verifica em toda a escala da vida. Quem conhece profundamente determinado assunto costuma ser o detentor da tecnologia que o possibilita controlar um número maior de situações. Quem sabe mais pode dar as cartas como se costuma dizer. É neste contexto que a maioria das pessoas busca o poder para controlar os demais ou para obter vantagens pessoais. Essa é a visão materialista da vida. No novo paradigma contudo poder é a capacidade de fazer melhores escolhas não só para si mas para a coletividade já que se embasa no princípio de que estamos todos entrelaçados. Quanto maior o número de oportunidades mais liberdade de escolha se tem. Poder pessoal neste sentido não visa o controle dos demais e sim o desenvolvimento progressivo dos talentos e o cultivo do autodomínio para que se possa conduzir a vida com excelência e quem sabe liderar com sabedoria. No filme Tudo pelo poder certo político declara Acredito que devamos ser os julgados pela forma com que cuidamos daqueles que não podem cuidar de si. Particularmente também penso desta forma. Essa é a essência do que deve ser a política os negócios os relacionamentos a educação e a vida profissional. no trato com os mais fracos as minorias os sofredores e os perseguidos Este é o significado prático de ame ao próximo como a ti mesmo. Entretanto devemos avançar nesse conceito Quando ele foi proferido há mais de dois mil anos atrás era o máximo que se poderia esperar da humanidade da época Hoje devemos avançar Devemos amar ao próximo mais do que a nós mesmos Somente assim realizaremos a nossa essência que é fazer o bem Somente assim realizaremos todo o nosso potencial Somente assim seremos felizes Somente assim entraremos na outra vida com a cabeça erguida do dever cumprido Uma tecnologia como a da ressonância harmônica que expande a consciência individual tem o potencial de promover o poder pessoal de forma ilimitada Um poder embasado na consciência conforme dita o novo paradigma A transferência de informações permite agregar um número infinito de conhecimentos à consciência do ser humano Qualquer informação pertencente a qualquer área do conhecimento humano e também não humano está disponível através da ressonância harmônica A consequência direta da transferência e assimilação de tamanha quantidade e variedade de informação após algum tempo é o surgimento de seres meta-humanos surgimento de seres meta-humanos meta-humano é um ser que está além do humano comum que se encontra a um nível acima do normal que apresenta capacidades inigualáveis nunca antes usadas e que são potencializadas ao extremo é um salto acima na evolução da espécie humana Como é possível se chegar nesse novo patamar evolutivo? Com informação Todo ser humano é constituído de pura informação O DNA é um código no qual se encontra toda a informação para criar um novo ser Alterando-se este código pode-se mudar qualquer característica da espécie Teoricamente nossas vidas estariam determinadas pelos nossos genes É nisso que a ciência reducionista oficial acredita Mas já estão surgindo novas pesquisas que contestam esta afirmação Vejamos o que Bruce Lipton em seu livro A Biologia da Crença tem a dizer sobre a ditadura dos genes Assim como cada célula o destino de nossa vida é determinado não por nossos genes mas por nossas respostas aos sinais do meio ambiente que impulsionam e controlam todos os tipos de vida O que é estudado atualmente pela epigenética não o DNA não é o DNA que controla a vida determinados genes estão relacionados ao comportamento de um organismo e suas características no entanto permanecem em estado passivo a menos que uma força externa haja sobre eles O comportamento biológico e atividade genética estão dinamicamente ligados a informações do ambiente que podem ser descarregadas como no download no interior da célula A membrana celular tem estrutura e funções equivalentes homólogas às de um chip de silício o que nos leva a concluir que as células são programáveis Centenas de estudos científicos realizados nos últimos 50 anos revelam que forças invisíveis do espectro eletromagnético tem grande impacto sobre o funcionamento da biologia Essas energias englobam as microondas as frequências de rádio as cores visíveis as baixas frequências as frequências acústicas e até mesmo uma nova forma de força chamada energia escalar Isto explica como frequências harmônicas podem alterar o DNA e o comportamento celular A consciência também é pura informação e pode modificar aspectos que consideramos imutáveis pelo atual entendimento científico Segundo Lipton as crenças controlam a biologia Sendo assim é certo que trocando nossas crenças limitantes por outras mais adequadas teremos melhores resultados em todos os aspectos da vida incluindo o físico Para nos transformarmos em meta-humanos é preciso ampliar nossa consciência além de incorporar novas consciências a ela É necessário mudar nosso DNA adquirirmos habilidades que os humanos de hoje não têm e transcendermos os limites de todos os dias Tudo isso é possível agregando-se informação Mestres espirituais de todas as épocas sempre souberam que o nosso corpo é programável pela linguagem pensamentos e sentimentos Isso já foi explicado e cientificamente provado É claro que para isso a frequência usada tem de ser a correta E é por essa razão que nem todos são igualmente bem sucedidos ou podem fazê-los sempre com a mesma eficiência O indivíduo tem de trabalhar sobre os processos internos a fim de estabelecer uma comunicação consciente com o seu DNA A ressonância harmônica acelera a transformação pessoal para que isso ocorra contudo é crucial que se abandone toda a informação lixo que tem dentro de si e a substitua por uma mais adequada Por mais maravilhosa que pareça essa condição algumas pessoas não querem tornar-se meta-humanos como se isso fosse algo ruim Para quem pensa dessa forma é preciso esclarecer alguns aspectos Um meta-humano tem todas as qualidades humanas positivas no grau máximo dentre elas inteligência superior grande poder de análise extrema criatividade elevada capacidade de administração equilíbrio emocional alta capacidade de apreensão da realidade grande poder de meditação extrema capacidade de contato com outros níveis da realidade resiliência em alto grau poder de superação de obstáculos e problemas capacidade de resolução e enfrentamento das crises todas essas características surgem num nível igual ou superior ao dos maiores expoentes da história da humanidade isto é o mesmo que ter a capacidade dos mais brilhantes cientistas estrategistas administradores pesquisadores heróis libertadores revolucionários intelectuais poetas líderes espirituais etc contidos numa única única pessoa pergunto de que forma isso pode ser negativo a capacidade de aproveitar ao máximo tudo que a vida tem de bom em todas as áreas é uma condição fundamental para ser meta humano algo que está tão acima do paradigma terrestre vigente o ser humano atual pensa que já atingiu o grau máximo da sua evolução tanto que a maioria não se preocupa em estudar para evoluir mas apenas para passar nas provas ter uma profissão e ganhar dinheiro numa atitude compatível com a mera sobrevivência quando se estuda e pesquisa apenas motivado pela possibilidade de evolução o que se ganha é o próprio desenvolvimento pessoal já que se atinge em novas fronteiras onde nunca se esteve antes neste ponto transcede-se todo o paradigma terrestre isto é todo o sistema de crenças da humanidade em todas as áreas tudo é deixado para trás esse é um salto evolutivo totalmente inimaginável pelos demais e é lógico nem sempre compreendido e aceito pela maioria tudo que é desconhecido é rejeitado prontamente o medo é o normal na humanidade e é por isso que a maioria tem medo de ser meta-humano a humanidade foi profundamente condicionada para ter problemas de todos os tipos para não se desenvolver para não ser livre para não ser feliz para não pensar por si mesma por esta razão é muito fácil se impor qualquer mentira para manipular as pessoas só depende da habilidade da comunicação de um indivíduo ou grupo para se manipular o número de pessoas que se quiser como já foi dito uma mentira dita cem vezes torna-se verdade dessa maneira as ditaduras foram implantadas na mente das pessoas em todas as eras o pior de tudo é que depois de programadas as pessoas repudiam qualquer um que tente lhes mostrar a verdade chegando mesmo a perseguir e executar quem se atreve a levantar a questão o método humano não tem problemas pois sua capacidade de solucionar as situações e desafios que lhe surgem é extremamente superior a dos demais ele pode criar novas soluções que ninguém antes cogitou ele desconhece as limitações sejam elas quais forem é difícil para quem não chegou nesse estágio evolutivo imaginar ou entender isso dessa forma tem-se todas as vantagens e nenhuma das desvantagens dos seres humanos normais quando se chega a ser um meta-humano quando um usuário da ressonância harmônica chega ao nível da excelência quando a informação entra em nanosegundo e imediatamente é absorvida e posta em ação quando não há mais ego para impedir a entrada da informação esse é o final do processo por isso é uma experiência para poucos quantos estão dispostos a evoluir para chegar neste ponto quantos estão dispostos a largar o ego para poderem voar quando se deixa o ego para trás ficam com ele todas as emoções negativas ódio raiva medo ciúmes inveja tudo que impede a evolução é deixado para trás esse é o estado de Zorba o Buda como dizia Osho nesse estado de ser só permanece o lado bom sem perda de espécie alguma muito menos da individualidade ser meta humano é ser mestre de si mesmo portanto o estágio final de quem faz o trabalho comigo é chegar nesse patamar menos que isso é inadmissível é claro que é uma escolha que cada um deve fazer escolher ser águia ou não ser meta humano é a melhor aventura que se pode ser é nesse nível superior que existe o encantamento pela vida sem isso a pessoa vê a existência em tons de cinza vegeta e vive em silencioso desespero como disse Toro dá para imaginar o valor que há nisso? quantos cursos livros experiências e encarnações seriam necessários para receber todo esse conhecimento por vias normais? quanto tempo e energia e dinheiro podem ser poupados? levando-se em conta o desbloqueio emocional que ocorre simultaneamente durante o processo de aquisição de conhecimento através da transferência de informações temos as condições ideais que permitem ao usuário da ressonância harmônica atingir patamares superiores de complexidade cerebral e consciência isto na prática se expressa pela infinita capacidade de criação e realização em todas as esferas da vida podemos acessar a informação de qualquer ser que existe existiu ou existirá dele pode-se experimentar sua visão de mundo capacidades talentos pensamentos sentimentos desejos enfim toda a personalidade ou partes dela como se queira assim enriqueceremos nossa consciência com inúmeros conhecimentos e experiências sem limites de espaço tempo e dimensão à medida que vamos acrescentando novas informações ao nosso campo a capacidade de assimilá-las também aumenta progressivamente o raciocínio e a intuição tornam-se extremamente potencializados passamos a ter uma visão abrangente da realidade nossa capacidade de análise e síntese vai aumentando progressivamente e assim passamos a crescer mais e mais seguindo o ritmo de evolução ininterrupta do universo poder experienciar o que já foi vivido por outros agregando uma nova informação ou arquétipo a nossa não tem preço é extremamente prazeroso crescer e evoluir em todos os sentidos é muito importante salientar que no processo de transferência de informação não importa o número de consciências arquetípicas assimiladas nunca perderemos nossa individualidade apenas ganharemos complexidade cerebral e expansão de consciência essa é uma ideia equivocada que pode gerar medo em algumas pessoas impedindo-as de experienciar o que há de melhor nessa ferramenta adquirir o acervo de experiências de arquétipos quando se tem acesso a todo esse conhecimento e adquire-se tal poder pessoal é de se esperar que os problemas normais da sobrevivência humana fiquem resolvidos acabam-se as preocupações em ganhar dinheiro para comer vestir morar pagar plano de saúde tendo as necessidades básicas na matéria satisfeitas os relacionamentos fluindo de maneira satisfatória as preocupações com a vida depois da morte física devidamente equacionadas o indivíduo fica livre para pensar nas grandes questões da vida e agir em favor dos demais mais do que a si próprio como é a marca dos seres despertos como é a marca dos seres despertos essa é a grande vantagem de se entender como funciona o universo quando ainda não entendemos tudo parece um mistério entendido o mistério esse passa a ser um segredo então quando há mudança de paradigma como está acontecendo agora o segredo nos é revelado algumas pessoas no atual estágio da humanidade já estão na fase de desvendar o segredo os filmes quem somos nós e o segredo refletem tal realidade depois que se entende como tudo funciona e está organizado é inevitável que se queira modificar o atual estado de coisas da humanidade esse é o caminho natural quando temos nossas necessidades básicas atendidas ficamos livres para agirmos em favor dos demais não havendo mais desculpas para omissões 2 resolução de problemas globais não é possível guardar o conhecimento adquirido só para si quando se tem a consciência expandida qualquer tentativa nesse sentido resulta no mínimo num processo de somatização isto é em adoecimento físico e ou mental todos os problemas pessoais e coletivos podem ser resolvidos rapidamente se todos tiverem o conhecimento prático da mecânica quântica é fundamental que todos explorem o significado mais profundo dessa disciplina no aspecto que se refere a sua capacidade de explicar e modificar a realidade e não apenas na tecnologia usada para construir aparatos eletrônicos precisamos parar de raciocinar em termos materialistas para entender como um fóton passa por duas fendas ao mesmo tempo nossos celulares funcionam por isso mas o raciocínio continua sendo materialista reducionista mecânico cartesiano esse é o avanço que temos de conseguir a mecânica quântica já está presente em 95% dos equipamentos utilizados na nossa vida diária e representa 35% da economia mundial contudo ainda não foi incorporada na medicina filosofia ensino sociologia etc é por isso que ainda temos tantos problemas nestas áreas se a consciência da humanidade tivesse avançado que avançou a eletrônica no século 20 já estaríamos vivendo num paraíso terrestre todos os problemas já teriam sido resolvidos mas a visão de mundo continua sendo de que tudo está separado que não existe uma unidade fundamental em tudo essa verdade sempre foi combatida implacavelmente e continua sendo recentemente os físicos encontraram uma nova forma de medir o tempo não é mais necessário medir a frequência de oscilação de um átomo para isso eles dividiram a onda de matéria de um átomo em duas ondas uma estacionária e a outra se movendo a recombinação das duas permite medir o tempo isso é pensar em termos de mecânica quântica e não em termos de um pêndulo oscilando no relógio de parede dá para notar o quão distante isso está do mundo dos nossos pais essa nova visão de mundo tem de ser aplicada a tudo relacionamentos negócios educação medicina sociologia economia filosofia religião pedagogia quando isso acontecer os problemas serão resolvidos até lá eles só aumentarão todos os graves problemas sociais sanitários educacionais econômicos políticos religiosos e bélicos do mundo podem ser resolvidos quando se compreender realmente como é a realidade literalmente será o céu na terra quando a humanidade chegar neste ponto isso pode acontecer em poucos anos ou pode levar milênios ainda está nas mãos de quem já conhece divulgar esse conhecimento para os demais é algo que tem de ser passado de mão em mão não podemos esperar nenhum movimento de divulgação da mecânica quântica que não seja absolutamente individual neste caso vejam a reação que o documentário quem somos nós provocou a mídia boicotou e difamou cientistas sérios pelo simples fato de quererem explicar ao público como é a realidade e como esta pode ser moldada para melhorar a sua vida isso diz tudo o trabalho de mudança tem de ser feito um a um se uma pessoa falar para duas que falam para quatro e assim por diante em 30 passos chegaremos a um bilhão de pessoas cada pessoa precisa que apenas duas outras entendam realmente o que é mecânica quântica apenas duas pessoas mas até agora isso não aconteceu porque a maioria que sabe está guardando para si o segredo isso demonstra que ainda não deram o salto da consciência que ainda não mudaram de paradigma talvez por acreditarem que a solução se reserva apenas a alguns escolhidos talvez por comodismo ao acreditarem que cabe aos outros fazerem a mudança é por isso que está demorando tanto quanto maior o retardo mais os problemas se agravarão chega uma hora em que o colapso da função de onda individual não consegue sobrepor-se ao colapso de uma multidão a questão do amigo de Wigner se imporá mais dias menos dia ainda há tempo para mudar o planeta sem maiores traumas mas o tempo urge para que se consiga esse grau de envolvimento pessoal na solução dos problemas da humanidade é preciso uma nova consciência ela pode ser rapidamente conseguida com a ressonância harmônica 3 expansão da consciência individual e coletiva algumas pessoas não perceberam a mudança que ocorreu e continua ocorrendo após a data do 21 de dezembro de 2012 o mundo moderno adquire um grau de complexidade nunca visto na história da humanidade porém seu equilíbrio é extremamente frágil o livro o colapso de tudo de John Kast matemático especialista em teoria de sistemas e complexidade aborda o problema de sistemas com complexidades diferentes que interagem entre si quando dois sistemas adquirem complexidades muito distintas abrindo um fosso entre eles é inevitável que haja um ajuste para diminuir essa diferença é um livro excelente para entender várias dinâmicas em ação no mundo de hoje relata dez possibilidades em curso que forçosamente terão de ser resolvidas para se evitar o colapso da civilização fica claro com a leitura que muita coisa está acontecendo no mundo e que a maioria das pessoas nem percebe é o tipo de informação que não é divulgada por não dar audiência até que o evento ocorra e então será tarde demais a humanidade entrou por um caminho em que vários sistemas vitais adquiriram extrema complexidade e que continuam aumentando dia a dia a consciência da humanidade no entanto não acompanha essa complexidade crescente e isso terá consequências trágicas se não for corrigida a tempo esse é o problema que se tenta resolver com a nova frequência que está sendo recebida a partir de 21 de dezembro de 2012 somente com a expansão da consciência da humanidade aumentando seu grau de complexidade essa diferença poderá ser diminuída e evitar-se há uma catástrofe todos os cenários descritos no livro são capazes de levar a humanidade de volta à idade da pedra ou pior e já estão em andamento vários deles já estão sendo sentidos nas nossas vidas mas a maioria das pessoas não percebe esses sistemas de complexidades extremas já são vitais para a sociedade humana não podem ser mais desligados e a cada dia mais aumenta sua complexidade os seres humanos acham uma coisa mais normal conviver com esse aumento de complexidade constante como se isso pudesse durar eternamente como se diz quem não aprende com a história tende a repeti-la só existe uma solução para evitar o colapso total o aumento da complexidade da consciência dos seres humanos repito só existe uma solução para evitar o colapso total o aumento da complexidade da consciência dos seres humanos com isso seremos capazes de administrar e resolver a complexidade dos sistemas em que estamos envolvidos chegamos nesse ponto por falta de vontade de pensar no que estava acontecendo agora o problema é imediato e inadiável a nova frequência que banha o planeta desde o dia 21 de dezembro de 2012 é a derradeira tentativa de encontrar-se uma solução benevolente para esta sociedade ainda há tempo mas ele urge minha visão é otimista existe solução mas é preciso agir agora ainda é possível resolver isso mas deixar para amanhã é arriscado demais cada um escolhe em que realidade quer viver esperamos que essa escolha seja consciente com o passar do tempo isso ficará muito claro não há mais possibilidade de jogar tudo para debaixo do tapete e continuar como se nada estivesse acontecendo a catarse global acontecerá de qualquer forma ela pode ser tranquilamente assimilada e alçar-se num novo patamar de complexidade ou pode haver mais resistências por parte dos humanos fazendo com que a catarse se prolongue quanto mais tempo a catarse dura mais problemas aparecem a melhor opção é aceitar a mudança que está havendo mudar a visão de mundo e passar a ser parte da solução e não do problema sempre insistimos que a mudança pode ser fácil e benevolente basta expandir a consciência mudar a forma de ver a vida essa expansão de consciência é fácil de obter basta pensar existe material mais do que suficiente para que todos possam estudar e evoluir livros filmes documentários etc mas é preciso pensar e analisar e em seguida agir de acordo com a nova consciência da realidade a omissão será desastrosa é imprescindível tomar uma posição e partir para a ação a maioria dos humanos precisa urgentemente expandir a sua consciência e é para isso que é preciso que cada um passe para o próximo a informação do novo paradigma entender o que está acontecendo é o primeiro passo para a mudança a teoria das estruturas dissipativas de Ilia Prigotini Nobel de Química em 1977 afirma que todo o sistema aberto após receber uma quantidade determinada de informação chega a um ponto em que decai ou dá um salto qualitativo e evolui todo o sistema aberto que em ciências naturais é aquele totalmente permeável a matéria e a energia se comporta desta forma seja um ser humano uma empresa um planeta uma galáxia tudo está debaixo desta lei após acumular um tanto de informação ou dá um salto ou decai portanto quando se recebe um pool de informações através da ressonância harmônica há duas possibilidades ou se dá um salto qualitativo um salto quântico ou se decai se o indivíduo colocar o pé no freio como se diz e resistir ao crescimento com o tempo pode ocorrer uma queda em todos os setores da sua vida isto porque aumentou a quantidade de informação em seu campo sem a devida expansão o que se espera de alguém que recebeu um apreciável aumento de informação que trabalhe mais estude mais faça mais tudo mais porque a consciência cresceu se tornando mais complexa o co-criador agora ficou mais capaz porque a quantidade de poder de um indivíduo relaciona-se com o nível de consciência que ele tem em resumo é só isso se a sua consciência é do tamanho do universo então você é onisciente se você está no universo inteiro você é onipresente desta forma tudo pode é onipotente você conhece tudo está em tudo pode tudo assim é o todo porque a consciência dele permeia tudo a capacidade de realização da maioria das pessoas é quase nula porque elas não entendem que são co-criadoras de suas realidades não imaginam que podem ser fazer ou ter tudo o que quiserem através do domínio do processo criativo que lhes é nato ao duvidarem disso não conseguem realizar projeto algum ficam completamente perdidas não sabem porque estão aqui e nem o que vieram fazer nesta vida muitas querem que alguém lhes diga qual é a sua missão tamanha falta de conexão com a sua centelha de vida será tão difícil entender que basta focar em algum trabalho coerente com suas habilidades seus talentos e fazer alguns me perguntam o que eu quero dizer com o fazer ora fazer é produzir trabalhar estudar pesquisar ajudar os demais viver a vida intensamente em crescente expansão fazer o bem cada um de sua maneira fazendo o seu melhor quando o indivíduo recebe a informação de um arquétipo através da ressonância harmônica recebe a consciência do próprio criador e ele quer fazer o criador trabalha o tempo inteiro se ele parar de trabalhar desaparece em todos os universos e multiversos porque é o colapso da função de onda que ele provoca com o seu sentimento amor é que está mantendo tudo aqui existindo na forma como partícula teologicamente fala-se que ele sustenta toda a criação muito poético falar assim mas na verdade ele cria o tempo inteiro ele sustenta o foco da criação o tempo inteiro se ele parar de pensar de sentir desaparece tudo então ele mantém o foco de sua intenção que é no caso eu quero que exista o universo X e ele continua colapsando a função de onda da criação se ele descansar tudo desaparecerá com a utilização de ondas de informação pode-se expandir a consciência a nível individual que pode potencialmente alavancar a iluminação de um grupo maior de pessoas por simples progressão geométrica 4 unificação entre ciência e espiritualidade o filme a outra dimensão paradox conta a história de outra terra que existe no universo paralelo na qual a magia faz parte do paradigma dominante lá os cientistas é que são vistos com desdém ao contrário do que ocorre em nossa dimensão em que a ciência domina e a magia é vista com maus olhos a cisão entre ciência e magia aconteceu alguns séculos em nosso mundo e vem acarretando uma visão distorcida da realidade que está atrasando a evolução da humanidade sobre maneira o materialismo domina toda a literatura científica o que não está de acordo com seus dogmas é taxado de pseudo-científico a pior das ofensas que um cientista pode receber no caso da mecânica quântica mesmo após cem anos também é rechaçada como se fosse magia embora os artefatos construídos e fundamentados em seus princípios sejam usados por toda a sociedade isso acontece porque nessa disciplina a fronteira entre a matéria e a consciência desaparece e os materialistas não podem aceitar o primado da consciência ou seja que tudo que existe é pura consciência que a consciência é a base de tudo e é por essa razão que a resistência é tão feroz contra a mecânica quântica não querem que a população entenda o que ela significa pois isso mudaria o rumo da história humana quando se estuda sem preconceitos fica claro que a consciência una está por trás desta realidade que julgamos material porém quando se esbarra no conceito de ondas de probabilidade tudo se complica para os materialistas o mesmo acontece com o princípio da incerteza de Heisenberg com o colapso da função de onda de Schirodinger para não falar do experimento da dupla fenda o pior dos pesadelos para um materialista são inúmeros os experimentos mostrando que não existe nada sólido realmente que tudo se comporta como uma onda e que o problema reside apenas numa distorcida percepção da realidade pelos nossos sentidos Arthur C. Clark disse que toda tecnologia avançada parece magia isso é verdade para aqueles que não entendem a ciência que está por detrás dela tudo tem uma explicação mas é preciso pensar e estudar sem preconceitos o que é muito difícil de se ver entre a população e mesmo entre os cientistas como disse anteriormente convencer alguém de alguma coisa sendo que o salário dele depende de não entender tal coisa é uma missão impossível nosso trabalho visa provocar a unificação de tudo isso a realidade última é unificada não existe nenhuma divisão entre ciência e magia entre visível e oculto tudo é uma coisa só dá-se isso o nome de metafísica uma física que está além da nossa sem nenhuma divisão uma disciplina que mesmo utilizando tecnologia sabe que a consciência é a chave de tudo na atualidade o conhecimento esotérico é visto como pura crendice e coisa de charlatão quem pensa assim é porque não analisou a questão mais a fundo se não entenderia que tudo que é dito esotérico baseia-se no uso de ondas e frequências no nosso mundo um cientista como Nikola Tesla que dizia falar com extraterrestres é simplesmente ignorado apesar de suas patentes terem sido vergonhosamente roubadas da mesma forma há religiosos que vão à mídia e atacam os que não professam sua fé mas eles mesmos quando tem problemas vão no centro de um banda ou candomblé na calada da noite pedir socorro para seus males isso é que atrasa a evolução neste planeta a hipocrisia todas essas vertentes do conhecimento usam frequências para conseguirem os efeitos que obtêm esse é o denominador comum entre tudo que foi dito acima a ressonância harmônica é a unificação de todos os conhecimentos através dela você pode entender como é a realidade última e como obter os resultados que deseja 5 salto evolutivo da humanidade a ressonância harmônica é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal mas que tem um objetivo voltado para o coletivo seu propósito maior é transformar a consciência da humanidade para que haja um salto evolutivo da mesma trata-se de uma tecnologia única no planeta até esse momento com a ressonância harmônica qualquer habilidade pode ser transferida para um ser humano assim como é possível desenvolver e programar qualquer tipo de talento e potencialidade no indivíduo qualquer capacidade gerencial administrativa profissões esportes educação negócios saúde relacionamentos tudo pode ser implementado na pessoa de maneira exponencial é fácil entender que a capacidade de realizar atendimentos individuais com a ressonância harmônica por uma só pessoa é ínfima em relação à população mundial que hoje está na casa dos 7 bilhões de habitantes que poderiam dar um salto significativo de consciência e mudar toda a situação caótica do planeta contudo se pensarmos que um determinado número usuários dessa ferramenta possa atingir a iluminação um estado de consciência amplamente expandida isso causaria um efeito de ressonância nos demais indivíduos que não passam pelo mesmo processo e que acabariam por se iluminar também esse fenômeno pode ser explicado pela teoria do campus morfogenéticos de Rupert Sheldrake que veremos na parte 4 já pensaram em mil pessoas iluminadas distribuídas pelo globo terrestre que diferença fariam se elas transcederem o resto da população transcende automaticamente por força de um campo mórfico resolvendo todos os problemas da humanidade анс amém à amém nós amém Amém.